PASTA 1 A FICÇÃO CIENTÍFICA As opiniões dos ficcionistas científicos se dividem hoje entre duas posições distintas, assim como, em princípio, o real se opõe ao imaginário. De um lado, a preocupação de simplesmente adivinhar, entre aspas, o futuro, e de outro, a busca de novos modelos de sociedade, uma tentativa desesperada de recuperar o mundo a partir do caos, como afirmou M. Blanchett a respeito da obra de Herman Haas, e que vale também como referencial à moderna ficção científica. O desenvolvimento das ciências tem sido tão impressionante que resta apenas, aos defensores da primeira posição, uma postura de verdadeiros adivinhos de realidades absolutamente e totalmente imprevisíveis. E é justamente a isso que se contrapõe o segmento de autores com visão social, justamente aquele mais criativo e produtivo atualmente, um reflexo claro do crescente interesse pelos altos e baixos visíveis nos gráficos da sua própria civilização, entendida como o mundo que cerca e no qual vivem esses ficcionistas. Na verdade, nada tão simples como descrever reações, usos e costumes de horrendos ou maravilhosos homenzinhos verdes, com antenas espalhadas pela cabeça, uma personificação usual dos, entre aspas, marcianos. A ficção científica pode-se acreditar virtudes que vão além do pequeno mundo de imaginação e fantasia do leitor leigo, que nem sempre identifica, num retrato quase fiel, em termos sociais, políticos e econômicos, as restrições de sua vida e épocas, as impossibilidades que o cercam e as dificuldades da sobrevivência digna. A partir do fundo social psicológico de uma nova proposta, é que surgem, junto a outros autores críticos e até mesmo aos leitores, os antagonismos da conceituação da ficção científica, de resto, suficientemente discutível, como, por exemplo, a busca dos pontos comuns entre linguagem jornalística e linguagem literária. A que serve a ficção científica, afinal, ela não pode ser encarada como mera decorrência do progresso científico e tecnológico e do, entre aspas, excesso de imaginação de alguns escritores, que optaram por dedicar a ela os seus trabalhos e relegado à condição idêntica de produto a um tubo de dentifrício. Daí, então, a posição de muitos autores que encontram na ficção científica a possibilidade de projetarem a sua visão de mundo, sua interpretação da realidade, as propostas e alternativas para uma sociedade mais próxima à ideal e justa na sua concepção. Mas, é claro, nem sempre o modelo proposto conduz exatamente a uma sociedade não conturbada, mesmo porque a visão social do autor pode chegar ao delírio do caos total, o que não deixa de ser, por sua vez, um reflexo bastante real das possibilidades do mundo nos anos que correm projetadas no futuro. Mortalidade infantil, guerras frias ou convencionais, falta de alimentos, lucro desmesurado, usufruído por minorias privilegiadas, destruição ecológica, desemprego, etc. Esse passo à frente da ficção científica, o seu enfoque psicológico e social, é uma manifestação recente. Em artigo publicado há menos de 20 anos, Otto Maria Carpó reafirmava a sua ojeriza pelo gênero. Abre aspas. Essa literatura de Cordel fornece ao leitor comum todas as trivialidades, horrores, sentimentalismos, etc., que a literatura exclui cuidadosamente dos seus enredos, ou de sua falta de enredo. A science fiction faz questão de não tocar nunca em problemas psicológicos ou em questões sociais. Ao embarcar para o espaço, perde o contato não só com a Terra, mas também com a realidade. Carpó, evidentemente, reformulou razoavelmente seus pontos de vista em relação à ficção científica à medida em que conheceu obras com outras preocupações que não a fantasia pura e simples que fogem daquilo que ele designou de literatura pseudo-religiosa, literatura de edificação do homem, que já não suporta a sua solidão no universo. É certo, no entanto, que a ficção científica é livre e especulativa, não mais atrelada, rigidamente como no século passado, a postulados rigorosamente científicos na sua abordagem do futuro e do fantástico, mesmo porque a ciência cresceu geometricamente desde então. Tratando-se de artes e ciências, convenceu-se o físico Robert Oppenheimer, não há alternativa se não tornarmos-nos profetas. Assim, à medida que a ciência envereda em função do seu próprio e gradual desenvolvimento, por caminhos tão aleatórios como inimagináveis, vemos-nos às voltas com uma literatura de ficção científica que não se dá muito ao trabalho de descrever os seres e suas características, o tipo de armas e roupas e a infraestrutura de comunicações e transporte do ano 3001, por exemplo, o que representaria novamente mais um conformista exercício de adivinhação. A ficção científica hoje utiliza menos os recursos sofisticados e inescrutáveis aparelhinhos e de fantasiosas viagens interplanetárias para, cada vez mais, transformar-se em verdadeiro laboratório de estudos sociais, políticos e econômicos, trazendo ao leitor novas concepções de sociedade ou, então, como afirmou Gilles Lapouche, tentando levar às suas últimas consequências a seus limites extremos, os modelos de sociedade existentes, como se estivéssemos num laboratório social onde se agisse pelo método da simulação. PASTA 2 A Nave Espacial A rodovia sobre o mar, estreitas pistas brancas sobre velhas pilastras de concreto, estende-se junto às águas pouco profundas, passa pelo pequeno Recife e desaparece na distância. O mar cresceu durante toda a tarde. Grandes ondas esverdeadas e oleosas atiradas pelo Atlântico espumavam contra as rochas pontiagudas. Ao meio-dia, a maré estivera baixa, atingindo apenas os bancos de coral. Agora, porém, alcançava os blocos de pedra e os prismas de concreto que formavam aquele pequeno Recife. Em pouco tempo, a espuma estaria lavando o próprio leito da estrada e mesmo encobrindo-a, com o vento cada vez mais forte. Nuvens espessas como fumaça de óleo escondiam o sol crepuscular sobre o Golfo do México. O Golfo estava agitado também, avançando para a Louisiana. Mas era sobre o Atlântico que o furacão rolava. Era o largo, profundo, emplacável o oceano que a maré e o vento atiravam em meio às trevas contra o lado do Recife em que Dan Henry lutava tenazmente o dorso maciço esborripado de espuma. Seus olhos claros estavam vermelhos de sal e sua pele cortada profundamente em muitos lugares pelas quedas que sofrera. Fora visto a lutar no meio da espuma esforçando-se tenazmente para salvar o que havia encontrado, algo que rolava pesadamente à beira do mar. A camisa, as cobertas dos assentos do carro, os cintos pedaços de corda e arame que puderam encontrar foram usados para fazer um incrível cabo. Os homens que construíram a rodovia sobre o mar aproveitando o antigo leito da estrada de perto haviam construído a pequena plataforma com pouco mais de trinta metros de diâmetro em que se achava. Se o objeto encalhado nas pedras tivesse ido parar em qualquer das outras ilhotas, a possibilidade de salvá-lo seria maior. Mas ali não havia mais ninguém nem nada que pudesse ser usado como alavanca ou âncora. O objeto rolava e raspava contra as rodas, pesado demais para flutuar demasiadamente volumoso para opor-se ao embate das águas encapeladas. Seus flancos metálicos estavam agranhados e de um momento para outro poderia rebentar e perder-se. A corda, a precária corda enrolada nas duas pontas de metal no nariz do objeto e amarrada na pedra contra a qual ele se chocava violentamente era usada como se Dan Henry fosse uma aranha e tentasse prender o objeto numa prestada e frágil teia mas era preciso tentar e ele fazia agora de outra forma apoiou os pés num dos blocos de concreto e empurrou as costas contra o outro. Com os músculos tensos a face contorcida e as mãos unidas procurava fazer rolar para trás do objeto embora arriscasse estourar as veias e os músculos. O objeto era maciço como uma cabeça de turco e do tamanho de dois homens. Era redondo numa das pontas onde havia uma longa abertura parecida com uma boca. Três grossas barbatanas emergiam dessa curva e estendiam-se até a metade do objeto e do lado oposto que era reto saiam duas pontas como antenas de um caracol viradas para adiante de forma que o estranho objeto poderia ter sido projetado por um canhão ou lançado pelos tubos de um imaginário submarino. Não havia aberturas visíveis nem juntas nem escotilhas. Era uma só peça exceto talvez o tubo da popa e embora músculo e moluscos estivessem se agarrado a ele e os inúmeros choques o tivessem marcado não estava aparentemente danificado. Dan Henry forçou a rocha que começara a ceder mas seus olhos estavam congestionados os músculos saltavam em súbitas contrações e a respiração queimava como fogo. O mar quebrava contra ele penetrando-lhe na boca e nas narinas o vento rugia e a água cantava nas pedras explodindo quando avançava gorgolejando ao voltar o objeto rolava de um lado para outro estrepitosamente estava cada vez mais escuro Dan Henry parara seu carro na plataforma ao meio dia estacionando fora da estrada numa estreita faixa abriu o porta-luvas e retirou o saquinho de leite e o sanduíche que havia comprado em Dallandale além de Miami às dez da manhã acendeu um cigarro desembrulhou o sanduíche e começou a comer o leite ficara morno no compartimento e tinha um gosto desagradável mas Dan Henry nunca se importara com o gosto da comida não prestou atenção nisso enquanto mastigava o sanduíche e tomava o leite entre as tragadas no cigarro comprar a comida ao parar para pôr gasolina e assim que terminasse de comer seguiria viagem até Key West nada de específico o aguardava lá nunca em nenhum lugar durante toda a sua vida alguma coisa o aguardara contudo fosse para onde fosse e seguia diretamente pois era essa a sua natureza era um homem fisicamente avantajado razoavelmente inteligente que tirava sua força da convicção de que nada poderia surpreendê-lo não exigia mais do mundo tinha 30 anos e havia sido empreiteiro de construções agente policial sargento da polícia militar na Alemanha e motorista de caminhão além disso nasceram numa família de condutores de guindaches em Oklahoma e cresceram na tradição nômade e autossuficiente do seu pai ao ver o brilho fosco do metal entre as pedras desceu do carro para verificar do que se tratava já pensava na sua possível utilidade quando se aproximou do objeto ao alcançá-lo a ideia dos direitos de salvamento veio-lhe naturalmente examinando-o percebeu imediatamente que deveria ser um aparelho militar de alguma espécie sabia que a marinha lançava constantemente foguetos de cabo Carnival na Flórida Central mas quanto mais olhava para a coisa mais duvidava dessa hipótese o objeto era demasiado maciço demasiadamente adequado para supugortar um ininterrupto castigo a que o mar o submetia para ser um dos leves e baratos obuses que constituíam os modeiros de foguetes devia pesar toneladas e a camada de moluscos que o recobria era bastante espessa admirava-se do longo tempo que aquilo estivera flutuando no mar vogando ao sabor das ondas até que nesta manhã a primeira grande maré o lançasse entre as pedras onde ficara secando ao calor do sol matinal decididamente não sabia o que era aquilo foguete torpedo opus o que quer que fosse tratava-se de algo importante a marinha o exército a força aérea haveriam de querer ficar com ele para alguma coisa para alguma pesquisa não havia nenhuma marca que lhe indicasse a origem se alguma coisa fora gravada em seu bojo já desaparecera começou a pensar em como poderia garantir seus direitos de salvamento até que pudesse encontrar algum poço da marinha ia para Key West unicamente porque possuía lá um amigo que trabalhava na pesca de esponjas marítimas o amigo não o esperava não havendo portanto qualquer razão para se apressar bastara isso para decidir além do mais com o avançar da tarde o mar e o estranho objeto o aprisionaram o objeto encontrava-se entre as pedras que marcavam o limite habitual da maré alta mas o encontraram no período de maré baixa e mesmo assim a água já avançava muito acima dele notara isso também mas não poderia imaginar que um furacão se desviara inesperadamente durante a noite enquanto viajava em seu velho automóvel desprovido de rádio somente quando as nuvens escureceram e a água começou a redemonhar em seus joelhos como uma matilha de cães famitos é que observou o oceano afastara as pedras menores empilhando-as de modo a cercar o objeto e com uma alavanca de pneus raspou uma parte da camada de moluscos era sua intenção deixar claro que alguém estivera trabalhando ali podendo então sair à procura de um posto os caros automóveis que passavam na estrada não paravam nem diminuíam a marcha não haveria mesmo razão nem lugar para estacionarem pois o carro de Dan ocupava o único espaço disponível depois de algum tempo deixaram por completo de passar fora isso certamente que o fizeram voltar para o carro e tentar improvisar uma corda a estrada devia ter sido interditada em virtude da tempestade por causa disso não mais abandonaria o objeto tornara-se evidente que alguém andara lidando por ali e se agora o abandonasse ficaria claro demais que esse alguém se deixara vencer não seria mais Dan Henry se ele fosse embora o objeto já estava quase que inteiramente encoberto pela água as ondas chegavam mesmo a quebrar acima da sua cabeça tentando derrubá-lo pior ainda o objeto ameaçava rolar para fora do cerco de pedras a plataforma mais próxima ficava quase um quilômetro embora fosse maior também não era habitada o mais próximo lugar habitado era Greyhound Cay ponto de parada dos ônibus estava fora da vista nesta altura já devia ter sido evacuado Dan Henry estava só entre a estrada deserta e o grande mar apoiou-o novamente as costas e empurrou o bloco de concreto se conseguisse calçar o objeto nem mesmo a tempestade o arrastaria poderia retirar a corda improvisada e recolocar a correia do radiador do carro enquanto iria refugiar-se em algum lugar até diminuir a tempestade o sangue rugia em seus ouvidos e o concreto áspero rasgava-lhe a pele uma tosse sufocada explodiu-lhe na garganta o bloco cedeu um pouco dobrou os joelhos e com as mãos para trás aproveitando o impulso de uma onda empurrou-o novamente o bloco escorregou e arrastado pela onda rolou para o meio da água o objeto estava preso poderia balançar e rodar de um lado para o outro mas não voltaria para o mar Dan Henry deitou-se numa pedra e satisfeito limpou o sangue da boca com a mão o serviço terminara poderia sair dali agora e esconder-se em algum lugar após a tempestade poderia voltar e certificar-se de que ainda estava ali então reclamaria seus direitos num dos pequenos postos ou na grande base naval em Boca Xtica de tudo isso restaria o dinheiro no bolso os cortes e arranhões não seriam mais que cicatrizes desamarrou a corda retirou dela a correia do radiador deixando o resto perder-se no mar ao sair da água ficou preocupado pois não sabia se o distribuidor do carro estaria seco escurecer ainda mais não completamente pois o céu tempestuoso era estirado a oeste pela luz avermelhada do horizonte mas o suficiente para que seu carro fosse apenas uma grande sombra por fim o distribuidor secou e os velhos faróis dianteiros se acenderam olhou para trás e viu um carro se aproximando os faróis desse último permitiram-lhe ver as nuvens de espuma que varriam a estrada e a crista branca das vagas que remontavam as pilastras e caíam verticalmente sobre a pista a tempestade progredia mais rapidamente do que pensara perguntava-se quem seria o louco que ousara enfrentar aquele trecho da estrada e compreendeu tudo ao ficar sob o foco de um flash se acendeu subitamente a polícia federal ou estadual estava à procura de pessoas surpreendidas pelo furacão um carro de polícia brecou violentamente derrapando na pista molhada e ficou atravessado na estrada o chofer acendeu imediatamente o farol vermelho do teto mas por força do hábito pois não havia tráfego para advertir os quatro focos de luz vermelha riscavam monotonamente a estrada o recife e o mar graças a ele Dan Henry percebeu pela primeira vez com que fúria estava chovendo o flash foi apagado a luz alta dos faróis apontava para a estrada os dois homens eram iluminados somente pela luz vermelha do farol do teto o guarda não saiu do carro esperou que Dan Henry se aproximasse e baixou o vidro depois vendo o corpo machucado de Dan Henry pensou melhor rápido abriu a porta e desceu com a mão no revólver era atarracado com voz grossa e de gestos bruscos tinha os olhos semi-cerrados o que aconteceu por aqui Mac Dan Henry balançou a cabeça nada de grave eu estava lá embaixo nas pedras as ondas me pegaram um pouco as calças e o blusão de couro do guarda já estavam ensopados a água escorria-lhe pela face e ele limpava irritadamente os olhos o que fazia lá embaixo você está louco olhava desconfiado a mão firme no revólver Dan Henry também tinha sido da polícia não se surpreendia com a atitude do guarda a polícia paga para se irritar com tudo que não tem explicação simples encontrei um objeto no mar e estava salvando disse calmamente a tempestade me apanhou antes que tivesse terminado ao relevar isso percebeu como estava cansado esperava que o assunto com o guarda terminasse logo podendo assim pegar o carro e dirigir-se rapidamente para um abrigo o vento estava gelado e o constante impacto da água em sua pele começava a paralisá-lo o guarda arriscou um rápido olhar para a água e fixou os olhos duros em Dan Henry não vejo nada que objeto era esse que faz com esse cinto na mão é de metal continuou Dan Henry enorme nunca vi coisa igual antes o cinto estava segurando e que é que está segurando agora e por que enorme de que tamanho é porque não posso ver daqui me empurrei uma pedra atrás dele disse Dan Henry pacientemente é tão grande quanto um carro e agora está coberto pela água velhinho isso não está me suando bem o guarda puxou o revólver e o segurou sem ainda apontar para Dan Henry que jeito tem essa coisa é como um foguete penso ora porque diabos não disse antes gritou o policial acalmando-se um pouco já é mais casuável deve ser um desses aparelhos da marinha ela vive atirando coisas no mar você não vai mexer mais nisso velho é propriedade do governo e tem que devolvê-la é seu dever não penso assim como não penso assim o braço que segurava o revólver ficou tenso novamente não parece um foguete da marinha não parece foguete de ninguém que eu saiba disse que era uma espécie de foguete eu não sei o que é me creia Dan Henry começou a ficar nervoso não gostava do jeito que as coisas tomavam e ficou atento no revólver você entende muito de foguetes eu leio os jornais não se trata de uma peça não é o primeiro estágio nem o cone de um foguete é uma coisa interiça e nunca foi parte de uma coisa maior deve ter ficado na água uns dois anos pelo menos sem se quebrar mostre-me um foguete da marinha que seja assim o policial olhou para ele talvez esteja certo disse lentamente suponhamos que você o ilumine com o flash experimente deu um passo para trás Dan Henry pôs o braço pela janela do carro acendeu o flash fazendo roçar sobre a água assustou-se ao ver como as ondas haviam crescido sob o facho de luz o mar era de um verde ameaçador carregado de espuma batido pela chuva e furiosamente vivo uma lufada violenta fez o carro balançar o pálido foco de luz incidia sobre o mar adiante do facho intermitente emitido pelo farolete do teto as ondas desapareciam sob a chuva cerrada finalmente encontrou o objeto por um momento havia pensado que o mar o arrastara mas ainda estava lá preso sob as ondas mostrando apenas a larga parte traseira movendo-se como um animal ao impacto d'água lá está disse surpreendendo-se com o alívio que sentia está vendo sim sim já viu bastante disse o guarda você encontrou mesmo alguma coisa havia uma súbita dureza em sua voz denunciando a decisão que tomara meu revólver está apontado para você velho afaste-se do carro devagar para ficar mexendo por aqui apesar do furacão é porque você está fazendo alguma coisa criminosa se esse negócio é um foguete da marinha então sei que espécie de canalha você é Cristo murmurou Dan Arie para si mesmo senti uma raiva sutil que era quase um prazer e não porque o tiro julgaram comuna mas porque insistir no negócio de foguete ou sei lá o que virou-se de um salto a correia em sua mão girou no ar com toda a força do seu braço e arrancou o revólver da mão do guarda o revólver escorregou pelo asfalto molhado e Dan Arie atirou-se ao chão para apanhá-lo ainda deitado apontou o cano para o estômago do guarda afaste-se disse afaste-se não vai tirar esse negócio de mim suei sangue para salvá-lo e você não vai me prender para ficar com ele o guarda recuou cautelosamente com as mãos para cima sem que ninguém mandasse esperando uma oportunidade Dan Arie fez o caminhar até ficar longe dos carros e abriu a porta do seu atirou o revólver e a correia para dentro dele bateu a porta e disse você o receberá de volta depois ou se quiser tente tomar o de mim agora com as mãos limpas estava tremendo com a tensão dos músculos e tinha os braços abertos o largo tórax afundava com o arfar dos pulmões o facho rubro do farolete do teto banhava-o de instante a instante esperarei disse o guarda agora disse Dan Arie quero usar o seu rádio quero que estabeleça contato e relate isso mas deve falar primeiro com a marinha depois pode chamar seu posto o guarda olhou desapontado você é? perguntou Dan Arie percebeu sua confusão o guarda pensava ter cometido um erro mas Dan Arie não tinha tempo a perder o vento cada vez mais forte obrigava-o a firmar as pernas as ondas varriam a estrada com grande violência e os dois carros escorregavam perigosamente a chuva ininterrupta metralhava a cabeça de Dan Arie e transformava o blusão de couro do policial numa massa ensopada o mar rebentava trovejando contra as pilastras fazendo estremecer o próprio leito da estrada Dan Arie estava rouco tanto ele como o guarda sem o perceberem haviam elevado pouco a pouco as vozes e agora estavam gritando um para o outro vá para o carro e faça ligação gritou o policial avançou Dan Arie afastou-se entrou no automóvel sob o olhar atento de Dan Arie que ficara junto à porta e ligou o rádio informe-os onde estamos disse Dan diga-lhe o meu nome Daniel Morris Arie conta-lhe o que eu disse sobre as características do objeto e que estou reclamando direitos de salvamento o resto diga como quiser contra a vontade o guarda moveu os ponteiros tirando-os do ponto habitual em seguida retirou o microfone do suporte e começou a chamar Bocatica com voz obstinada de tempo em tempo dizia câmbio e ligava o receptor ouvia o costumeiro crepitar de estática e nada mais olhe velho disse o policial não vamos conseguir nenhum contato a estação de Bocatica deve estar fora do ar ou então meu transmissor não funciona por causa da chuva virou-se para o mar quanto tempo ainda ficaremos aqui provavelmente porque já por ausência muitos furacões começar a ficar nervoso tente mais uma vez disse Dan Henry olhava fixamente para o guarda mas não via nada de errado no que este fazia Dan não conhecia a frequência de Bocatica e aí é que estava o problema contudo usara muitas vezes os rádios da polícia e perceberia qualquer outra trapaça o guarda chamou Bocatica mais cinco minutos e parou novamente nada escuta meu chato você já fez o que tinha de fazer talvez esteja realmente atrás do dinheiro talvez não mas acontece que daqui a pouco as ondas cobrirão a estrada por que não saímos logo daqui tire o cristal desse rádio disse Dan Henry não tinha escolha a fazer se fosse embora com o guarda já sabia iriam atirá-lo numa cela qualquer por resistir a prisão e atacar um policial deixá-lo ir lá até quando lhes interessasse enquanto isso alguém se lembraria de receber o dinheiro da marinha em seu lugar o que devia fazer era calar o rádio do guarda e mandá-lo embora não estava seguro de que o rádio não funcionaria na frequência da polícia talvez o guarda avisasse a marinha logo depois de ter comunicado o fato a seus superiores de qualquer forma se tratasse ou não de um foguete era assunto do governo então talvez a marinha chegasse ali antes da polícia ou pelo menos antes de o terem levado caso contrário tudo estaria perdido com isso estava decidido a ficar numa estreita plataforma no meio de um furacão do Atlântico dê-me o cristal rápido fitando-o sempre o guarda tateou sob o painel no estreito espaço ocupado pelo rádio e retirou do soquete o cilindro de alumínio aguardava uma oportunidade para agarrar o braço de Daeneri ok disse Dê atire-o na estrada e dê-o fora você o terá de volta junto com o revólver e se tiver juízo assim que encontrar um telefone ligue para a marinha o guarda jogara o cristal que o vento fizera rolar para baixo do automóvel de Daeneri Dan estava para fechar a porta do carro quando um foco de luz violenta e rompeu de dentro d'água passou pela luz vermelha do farolete e levou-se através da chuva através das nuvens negras em direção às estrelas vem dali murmurou o guarda Daeneri bateu a porta saia daqui homem lá embaixo entre as pedras um arco luminoso ligava as duas hastes do nariz do objeto a água fervilhava em volta dele mas por mais que as ondas se agitassem o facho de luz continuava iluminando o objeto e as pedras tornando a água transparente e partindo da coroa desse arco a estreita coluna de luz violeta apontava reta sem se difundir como um traço riscado do inferno até o céu os pneus do carro de polícia derraparam no asfalto vou buscar ajuda gritou o guarda nervosamente em meio ao ruído que fazia o motor do carro então o carro partiu seus faróis varriam a estrada iluminando a chuva e a espuma das ondas o vento fazia-o dançar de um lado para o outro enquanto o farolete do teto girava monotonamente e o som da sirene perdia-se no estrondo das vagas Dan Harry ficou só na treva perfurada pela coluna de luz violeta agora que não havia um carro de polícia para protegê-lo do vento foi empurrado violentamente até que se encostou no seu próprio carro a água lhe feria os olhos curvou-se e esfregou-os até amenizar o ardor provocado pelo sol depois arrastou-se até a murada do lado do Atlântico a crista das ondas batia em seus pés a chuva martelava-os sem descanso protegeu o nariz com a mão para poder respirar e subiu na murada nada mais se via a coluna violeta continuava em romper do arco luminoso o objeto emergir a quase meio metro e movia-se vagarosamente como uma baleia presa num tanque o rádio pensou deve ter sentido o rádio do carro nada mais acontecera para despertá-lo naquele exato momento devia ter esperado um pouco analisando talvez o que havia encontrado talvez estudando o facho de luz intermitente do farolete e pela primeira vez desde o de anos atrás em que havia caído no oceano encontraram motivo para emitir um sinal para onde? nem para ele nem para o guarda a luz não estava apontada para a estrada avançava para o alto reta perdendo-se de vista através das nuvens Dan tentava segui-la com os olhos mas a chuva obrigava-o abaixar a cabeça não havia ninguém dentro do objeto pensou Dan Harry não poderia haver dera várias pancadas em seu bojo fazendo sinal e não obtivera resposta além disso o objeto estava no mar há pouco tempo completamente fechado raspando invólucro metálico no fundo do oceano ao impulso das correntes rolando girando com apenas aquelas duas antenas para sentir o mundo a sua volta poderia estar equivocado sem dúvida algo poderia estar vivo ali dentro respirando graças a um fantástico reservatório de ar alimentando-se de pequenas rações aprovisionadas livrando-se de alguma maneira dos restos não imaginava como podia ser não tinha lógica alguém se fechar daquele jeito sem saber quando iria escapar sim ele poderia estar errado talvez não tivesse reagido a nada do que aconteceu na estrada talvez ignorasse tudo o que ocorria fora de si mesmo obedecendo a propósitos que nada tinham a ver com esse mundo e seus habitantes mas fosse uma coisa ou outra dan era imaginava que estaria tirando coisas sobre a terra e delas recebendo sinais a água subiu ainda mais cobria a plataforma rolava sobre a estrada e ia despejar-se nas rochas do gol alcançar a metade da altura do seu carro lembrou-se do cristal do rádio deveria estar longe agora voando na crista das ondas cortadas pelo vento a boca de Dan Henry se contraiu agora tinha de comprar um por certo não deixaram escapar tão facilmente poderiam acusá-lo de roubo e de destruir propriedade pública por outro lado se fosse varrido daquela plataforma nem mesmo precisariam pagar seu enterro riu sarcasticamente uma vaga quebrou sobre ele havia feito um suporte amarrando suas calças numa das vigas da plataforma a onda passou e lá estava ele nu com o cano das calças amarrado no peito o vento atingiu-o agora com uma fúria que jamais sentir antes nem mesmo colocando a cabeça na janela de um carro em alta velocidade veio mais uma onda estava quente mas o vento logo a evaporou sua pele ardia os dentes batiam examinou o nó das calças certificando-se de que estava firme a pressão reduzira-o a uma pequena bola enfim estava bem o mesmo podia dizer dos abençoados engenheiros que haviam construído a estrada sentando-a sobre o leito da estrada de ferro destruída por um furacão haviam aproveitado os trilhos capazes de suportar o peso de uma locomotiva e fizeram com eles a amurada Dan Harry riu para si mesmo a amurada aguentaria as calças aguentariam ou o lojeiro era um mentiroso apenas com relação a Dan Harry havia algumas dúvidas Dan Harry o duro Dan Harry com o peito cortado a pele machucada sendo rasgada novamente pelas ondas que o jogavam contra o solo quase enlouquecendo porque estava ficando em carne viva meu bom Deus estou fazendo isso por dinheiro? não pensou enquanto uma onda lhe inundava as narinas não já não é mais quando essa coisa soltou a luz eu não saltei para dentro do carro do guarda foi que percebi que não era pelo dinheiro por quem então? Deus sabe curvou-se para o lado esticou o pescoço e olhou a seta de luz violeta que varava as nuvens faça sinal canária continue faça o que quiser enquanto souber que está aí ficarei firme bem por que motivo então fazia isso? Dan Harry lutava para aliviar a pressão da faixa de pano sobre seu peito Deus sabia mas Dan Harry tinha de descobrir por si mesmo não era o dinheiro decidiu que mais? verdade? grande forte Dan Harry um furacão não consegue pará-lo grande forte maravilhoso Dan Harry seriam esses seus pensamentos? soltou uma gargalhada o grande forte Dan Harry ali estava frágil como uma boneca de pano nu como um bebê rezando para que suas calças não se rasgassem a tempestade varreira seu orgulho como já fizera com o interesse pelo dinheiro então o que? amaldiçoou sua própria estupidez ali estava sem saber porquê ali estava sendo empurrado para a morte afogado rasgado ao meio pelo vento estava fixado ali e ninguém poderia salvá-lo uma vaga roncou sobre a estrada e bateu no carro arrancando uma calota que se perdeu na escuridão o carro inclinava-se sobre a murada do lado do golvo a murada cedia o seu peso e metade do carro estava suspensa sobre as rochas uma a uma as ondas quebravam sobre ele a murada rangia dan harry com o olhar parado a água escorrer pelas faces fracamente iluminada pela luz violeta viu o vento empurrar o carro e romper a murada as janelas do carro estavam retorcidas os vidros quebrados o teto estava sendo despedaçado o que já acontecera com o cano de escapamento ao novo impacto das ondas a murada rompeu-se numa das pontas e o carro deslizou para a direita empinou-se ficando suspenso à beira da estrada o radiador desmantelando-se sob a apura do vento até ser inteiramente arrancado finalmente o carro rolou sobre as pedras e afundou-se no mar terei de comprar um novo revólver para o guarda também pensou o vento começava a mainar as águas hesitavam as ondas rolavam sobre a estrada vagarosamente muito mais altas do que quando o vento assoprava mas de um modo suave a chuva acalmou o olho do furacão terminava de passar libertou-se do cinto improvisado e ficou de pé curvou-se sobre os restos da murada e olhou atentamente para o oceano e o objeto a coluna de luz perdia-se de vista reta pura precisa contudo o mar encobria completamente o objeto fazendo um estranho ruído que nada tinha a ver com o rumor das ondas o ruído penetrava-lhe os ouvidos e o irritava tendo acalmado a pressão do vento as ondas balançavam chocando-se umas às outras afastando-se colidindo outra vez aguçando as cristas dan 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 ouviu o rumor ouviu o rumor das ondas contra o barranco da estrada não enxergava quase nada escurecera e muito mal podia de visitar a ponta das vagas refletindo a pálida luz violeta o objeto estava completamente oculto e o arco luminoso era apenas um brilho e riqueto sob a água a coluna violeta parecia nascer da superfície do mar e conservava quase toda a luz comprida em seus limites dan dan sentiu-se zonzo fazia um calor sufocante a umidade pegajosa penetraia em seus pulmões e o abalara levantou a cabeça as nuvens amontoavam-se no céu deixando entrever as estrelas de espaço a espaço ouviu-se um som agudo e um círculo coruscante de chama azul desceu velozmente pela coluna de luz provinha do céu e ao atingir a água ouviu-se novamente o som e outro círculo dessa vez partindo do arco luminoso subiu pela coluna fazendo a água borbulhar a coluna violeta estremeceu e um halo vermelho formou-se em torno da sua base e começou a subir vagarosamente quando atingira cinquenta metros acima de Daeneri dividiu-se deixando atrás de si um anel mais estreito que manteve a mesma velocidade e aumentou a sua até se dividir outra vez e novamente acelerar e assim perdeu-se de vista deixando para trás uma corrente de anéis menores que se moviam lentamente ficaram suspensos no ar como um caminho para as estrelas então foram desaparecendo e a coluna violeta apagou o céu estava completamente vazio o objeto estava imóvel sob a água Dan Henry piscava os olhos ferido pelas luzes estava escuro como o breu e mal podia ver a espuma branca das ondas que rebentavam nas rochas vindo em sua direção faróis cortava a noite sobre eles girava uma luz vermelha o carro de polícia estava coberto de folhas molhadas e pequenos galhos de palmeiras o guarda brecou a fraje Dan e abriu a porta Deus do céu ele ainda está aqui não foi embora disse para alguém sentado ao lado dele que aconteceu perguntou a Dan Henry que negócio era aquele das luzes Dan Henry olhou para ele fez o que eu pedi murmurou sim fiz fui para um posto de observação da marinha o telefone não funcionava e não pude chamar meus superiores encontrei-se cientista da marinha trouxe-o comigo quando o olho do furacão passou ele acha que temos ainda uns 20 minutos antes que a outra ponta do furacão chegue aqui o outro homem desceria do automóvel era magro faces angulosas e usava óculos sem aro vestia um terno de tropical barato e mal feito olhou para o rosto vermelho de Dan Henry perguntou está bem sim o homem enrigou a testa trabalho no posto de observação de satélites que ficam norte daqui o que era esse objeto está lá embaixo responder ao meu sinal entenderam e apagaram pelo menos é o que eu penso pensa não é pois talvez esteja certo de qualquer maneira não dispomos de muito tempo comunicarei o fato para o comandante do distrito naval tão logo os telefones voltam a funcionar mas gostaria de dar uma olhada nele poderemos perdê-lo não perderemos retrucou Dan Henry o professor olhou fixamente por que está tão seguro eu calcei respondeu Dan com ênfase quase me arrebentei quase me afoguei para bloqueá-lo tomei o revólver de um guarda para poder ficar aqui e fiquei quase morri afogado quase fui cortado em dois quase fui despedaçado de tanto bater no chão e não iremos perdê-lo agora compreendo disse o cientista voltando-se para o guarda se tiver algum sedativo em sua caixa de socorro é bom trazê-lo murmurou devo ter vou verificar e acenda o seu farolete sobre o objeto por favor acrescentou inclinando-se na murada embora julgue que não veremos muito o foco amarelado do farolete roçou pela água nada se via o guarda moveu a luz de um lado para o outro procurando o objeto Dan Henry fez um gesto de impaciência deixe a luz nesse ponto aí é que ele está mas não estou vendo nada está aí disse Dan Henry não fiquei aqui todo esse tempo à toa o professor voltou para a murada mas não viu nada tem certeza de que está ali perguntou sim a uns 10 metros de profundidade bem suspirou o professor descreva-me o melhor que puder tudo o que aconteceu creio que se trata de um foguete sonda disse Dan Henry penso que alguém lançou isso aqui de algum lugar com a intenção de descobrir coisas não sei quem é esse alguém mas estou quase certo que o havia perdido por alguma razão e não sabia onde se encontrava até o momento em que ele emitiu o sinal não sei porque isso aconteceu acredita que é de origem extraterrestre Dan olhou para o professor e o senhor não acredita? o professor estava nervoso não não gostaria de acreditar insistiu Dan Henry o professor olhou rapidamente para o mar tome disse o guarda estendendo um frasco para Dan Henry sedativo Dan Henry arrancou o frasco da mão da guarda e o quebrou no chão olhem murmurou o professor levantaram as cabeças algo enorme largo e multialado recortava-se francamente contra a luz das estrelas oh Deus disse o guarda sons agudíssimos e romperam do objeto sob a água e impulsos luminosos subiram para o céu em resposta principiou a cair uma chuva de raios dourados o objeto estremeceu as pedras se moveram raios magnéticos disse o professor com voz abafada teoricamente é impossível o que vai acontecer perguntou o guarda vão içá-lo respondeu o professor e levá-lo de volta sei lá para onde Dan Henry começou a praguejar o objeto flutuante deslizou para baixo revolvendo o ar os três homens ouviram um rumor distante entrecortado de ruídos metálicos o objeto dentro da água tentava elevar-se lutando contra as pedras é melhor nos afastarmos disse o professor o rumor tornava-se cada vez mais forte o guarda e o professor recuaram para o carro Dan Henry porém não o fez contraiu os músculos e saltou para a água nadou furiosamente enfrentando as ondas que o submergiam batendo os pés com firmeza mas a força que atraía o objeto acalmara o mar a sua volta Dan Henry movia os braços com desesperada precisão e no instante que o objeto se libertava agarrou-se a ele não meu velho disse segurando uma das hastes não sem me levar ficamos muito tempo juntos sorriu friamente para a nave espacial enquanto se elevava no ar em direção a ela pasta 3 estranhas coisas ii ii gritou o grandão erguendo a parte dianteira da coisa ii ii repetiram o gordo e os outros 12 mas suavemente segurando na coisa onde podiam ela foi carregada para adiante com grande esforço ii ii cantava elfo correndo e saltando em torno dos homens ofegantes sob a pesada carga moveram-se quase 30 metros sobre a grama ah ah arquejou o grandão ruidosamente pousando devagar a dianteira da coisa que se afundou na terra negra e macia ah suspiraram o gordo e os outros soltando peso e endireitando-se esticaram os músculos doloridos das costas e esfregaram as mãos endurecidas ah cantou o elfo correndo em volta e no meio dos homens que descansavam aproximou-se demasiadamente do grandão e foi atirado ao chão por um rápido e bem humorado em burrão todo mundo riu grandão ria mais alto e ajudou o elfo a se levantar batendo-lhe nas costas afetuosamente o largo sorriso abrindo um abismo dentado no alto da sua barba cerrada elfo correspondeu ao sorriso e nesse momento o desejo permanente de crescer e se tornar alto e forte como grandão percorreu com renovada intensidade abruptamente grandão saltou para a frente da coisa gritando ii 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 e ecoaram os outros camareando para seus lugares e mais uma vez arrastaram a coisa por uns 30 metros e assim repetidas vezes através da grande planura uma vasta plantação de morangos silvestres tornou-se visível num dos lados grandão mudou o curso em sua direção o caminho agora era em aclive e as arrancadas para a frente diminuíram para 20 depois para 15 metros quando atingiram as amoreiras estavam molhados e brilhantes de suor era uma plantação fértil carregada de amoras maduras os homens a princípio comeram ávidamente depois com mais vagar rindo-se uns dos outros a verem as barbas enlambuzadas quando esgotavam uma área agarravam a coisa deslocavam-se alguns metros e começavam a despojar outras árvores sem nunca se afastarem mais de uns poucos centímetros da coisa elfo apanhara as amoras hora com um hora com outro companheiro quando ficou satisfeito começou a brincar pegando punhados de amoras esmagando-as nas costas ou no peito do homem que estivesse mais perto para fugir em seguida rindo era um brinquedo perigoso ele sabia pois se o apanhassem seria tirado nos espinheiros finalmente todos se afastaram e graças a brincadeiras de elfo pareciam transpirar sementes de amora o sol atingir o meio da tarde ao longe mostrava-se uma linha de árvores de troncos esbranquiçados prenúncio de algum rio gritou grandão começaram a viagem em direção às árvores a maior parte do caminho era em declive e os lances agora alcançavam quase 50 metros antes que pudessem ver a água sentiram seu cheiro gruinho deliciados com odor forte de peixe pronunciando muita comida misturado a esse odor sentia-se o aroma picante dos eucaliptos arrastaram-se para frente com renovado esforço o suor a escorrer pela pele dissolvendo as sementes de amora e formando filetes que pareciam sangue purpúrio quando estavam a menos de 100 metros da corrente ainda oculta pelo capim alto e pelas árvores que cresciam no barranco ouviram um murmúrio de vozes estridentes vozes de mulher ficaram agitados e nervosos os deslocamentos reduziram-se a 5 metros os períodos de descanso tornaram-se mais longos e eles prescustavam preocupados por entre as árvores buscando sinais de movimento mudaram de direção a fim de chegar ao rio 100 metros abaixo de onde provinham as vozes logo alcançaram os limites do arvoreiro era muito difícil carregar a coisa através da galharia enredada às vezes defrontavam-se com troncos demasiadamente próximos para permitir que a coisa passasse entre eles e tinham de voltar e tentar novo caminho levaram quase duas horas para atravessarem um arboredo e chegarem ao barranco do rio somente elfo reconheceu o lugar a que haviam chegado como o mesmo que tinham abandonado dois dias antes sabia que esse respeito era diferente não somente do grandão e dos outros adultos mas de todos os elfos com exceção de uma jovem sempre soubera disso aprenderam por inúmeros pequenos fatos por exemplo reconhecer o lugar assim que haviam chegado grandão e os outros nunca se lembravam de um fato por muito tempo arrastando a coisa por entre as árvores faziam pulisses como sempre e as iam repetindo sem nunca aprender elfo tinha outra diferença também podia emitir mais sons do que os outros algumas vezes carregava consigo uma pequena coisa que o fazia sentir-se tão seguro quanto a coisa grande e assim passear sozinho com uma pequena coisa brincando de emitir bzzz wala 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 ruelalorida toda espécie de som excitável ser capaz de produzir sons diferentes e juntá-los de forma agradável aos ouvidos mas esses sons faziam com que outros o evitassem e observassem a distância com o ar preocupado ele procurava não fazer sons diferentes perto deles as mulheres e os elfos achavam-se cem metros rio acima onde costumavam ficar pela maneira com que elas andavam de um lado para o outro alarmadas era evidente para elfo que já não se recordavam de que os homens haviam estado ali alguns dias antes passariam dois ou três dias antes que vagarosamente perdessem medo uns dos outros seriam primeiro as mulheres e seus elfos que cautelosamente se aproximariam agarrados por segurança as suas coisas portáteis até que afinal perdendo medo se juntariam todos num só e grande grupo grandão e os outros arrastaram a coisa até a margem do rio de modo a poderem entrar na água sem se distanciarem muito dela tremiam e gritavam excitados enquanto se banhavam gordo gritou de alegria ao mostrar aos outros um peixe que se debatia em suas mãos mordeu com os dentes alvos e poderosos a água a escorrer-lhe pela barba serrada sua fome aumentou engoliu aos poucos o peixe e começou a procurar outro sempre pegava dois peixes para cada um que os outros conseguissem e por isso era gordo elfo também apanhou um peixe após comê-lo e deitou-se na grama do barranco observando as nuvens que se avolumavam no céu azul o sol achava-se agora perto do horizonte semi-oculto por uma nuvem emitindo divergentes faixos de luz as nuvens no ocidente coloriam-se vagarosamente de vermelho laranja e verde em áreas definidas o suave murmúrio da corrente criava fundo monótono para as ozes excitadas dos homens de longe francamente chegavam-lhe o som das mulheres e dos elfos aqui junto ao chão o cheiro da terra fértil era mais forte que o do rio pouco depois soprou uma leve brisa trazendo os odores dos pinheiros distantes dos eucaliptos rescendentes e um cheiro forte de animal grandão e os outros saíram finalmente da água meio dormindo o elfo viu-se arrastando a coisa para um lugar seco como se tivesse esperado apenas por isso o sol repentinamente desapareceu no horizonte as nuvens do lugar em que haviam estado o sol pareciam arder num vermelho fosco que aos poucos ia escurecendo uma a uma as estrelas foram surgindo uma multidão de roncos irrompeu dentro da noite elfo caminhou entre as formas adormecidas até quinto contra o grandão e deitou-se apoiando a cabeça em seu peito a mão direita pousada sobre o frio e liso metal da coisa elfo despertou com o sol brilhante da manhã bater-lhe nos olhos grandão havia saído e já estava dentro do rio à procura de peixes alguns outros estavam consigo começou então a procurar uma coisa pequena havia muitas delas por ali todas iguais examinou-as sem tocar em algumas tocando e mesmo batendo em outras como eram todas iguais era mais um problema de tato que de aparência e somente uma parecia ser a coisa elfo examinou-a várias vezes por fim ergueu e carregou até a coisa grande ocultando-a debaixo dela grandão com gritos de alegre exuberância subiu para barranco espirrando água e riu para elfo elfo olhou na direção das mulheres e dos outros elfos alguns deles caminhavam para onde se achava cada um carregando sua coisa todas da mesma espécie muito semelhantes a que ele havia escolhido num temor súbito de que alguém pudesse roubar sua nova coisa elfo retirou-a do esconderijo tentava ocultá-la atrás de si quando alguém olhava para o seu lado eles desdenhavam a coisa individual e preferiam como os homens uma coisa pesada demais para uma só pessoa à medida que o dia avançava mulheres e elfos aproximavam-se mais fingindo às vezes não ver os homens e outras fugindo abertamente tomada de pãe os homens nunca se afastavam mais de 5 metros da coisa mas com a aproximação das mulheres os homens tornavam-se mais agressivos uns com os outros ao meio-dia dois deles provocaram para brigar quem quer que passasse por perto elfo agarrou-se pequena coisa e moveu-se rio abaixo até distanciar-se 10 metros da coisa grande cautelosamente avançou mais alguns metros mais longe do que qualquer outro ousar a ir a princípio sentiu-se seguro depois o pânico assaltou e correu de volta deixando cair a pequena coisa encostou-se na coisa grande até que o medo passasse algum tempo depois procurou a pequena coisa e apanhou passeou um pouco com ela até se sentir novamente seguro por fim tornou a descer o rio 10 metros 20 e 30 finalmente sentiu medo mas não insuportável quando já não era mais possível aguentar virou-se calmamente e voltou ganhava confiança uma hora mais tarde desceu o rio até perder de vista os homens e a coisa grande a segurança parecia fluir calidamente da pequena coisa ficou excitado correu aqui e ali agarrando a pequena coisa para não perdê-la sentia-se livre bllo disse alto e experimentando o som lhe agradou bllo bllo vinho um galho de amoreira a sua frente e correu para apanhar a deliciosa fruta riddle piddle piddle disse soava bem vagou por ali e algum tempo depois encontrou uma relva macia estendeu-se nela segurando negligentemente a pequena coisa olhou para o alto para uma camada de nuvens que rolava numa direção e outra camada que rolava em direção contrária, e subitamente ouviu vozes. A princípio, pensou que o vento houvesse mudado de direção e trouxesse até ele as vozes dos homens. Ficou escutando. Vagarosamente, percebeu que as vozes eram diversas. Estavam juntando sons, como ele costumava fazer. Ficou maravilhado. Como poderiam haver outros capazes disso? Sem temor, embora cauteloso, apertou a pequena coisa contra o peito e caminhou furtivamente em direção aos sons. Após avançar alguns metros, divisou os sinais de movimento por entre as árvores. Deitou-se no chão e ficou quieto por algum tempo, e ganhando coragem, levantou-se cautelosamente pronto para correr. Curvando-se, caminhou para a frente até entrever algumas figuras que se moviam. Correndo de árvore a árvore, aproximou-se deles, ouvindo com grande excitamento, como nunca sentia, suave e fluente variedade de belos sons que emitiam. Havia algo desconhecido, uma espécie de jogo. Uma voz lançava uma torrente de sons e parava. Outra lançava uma torrente de sons diferentes e parava. E uma terceira recomeçava. Eram perfeitos nisso. Porém, quanto mais se aproximava deles, maior era a sua perplexidade. Tinham a forma semelhante a de gente, carregavam coisas, tinham mãos e rostos de gente. A semelhança cessava aí. Seus pés eram sólidos. Os braços, pernas e o corpo não tinham pele, mas eram estranhamente coloridos e aparentemente sem vida. Suas faces eram lisas como as das mulheres, os cabelos curtos como o das crianças e as vozes graves. As coisas que carregava eram diferentes de todas as que Elfo conhecia. E não apenas isso. Cada um deles carregava muitas. Isso era uma ideia. Elfo ficou tão excitado que quase se deixou mostrar. Se se tiver mais de uma coisa, mesmo que algo aconteça uma delas, a gente se sente seguro. Resistiu ao desejo de retornar ao rio e procurar outras pequenas coisas que lhe dessem segurança extra. Se o fizesse, talvez nunca mais encontrasse essas criaturas tão parecidas com homens e ao mesmo tempo tão diferentes. Afastou então a ideia para ser usada na primeira oportunidade e seguiu as estranhas criaturas ocultando-se o melhor que podia. Em pouco tempo, Elfo ouviu os gritos dos homens ao longe. Pela maneira de agir, as criaturas à sua frente também tinham ouvido. Mudaram rumo de modo a atingir o rio a uns 60 metros ou mais, abaixo do lugar de que Elfo havia partido. Não emitiu nenhum som agora que Elfo pudesse ouvir. Como para se sentirem mais seguros, levavam diante de si, fortemente agarradas, suas coisas de estranhas formas, movendo as cabeças hora para um, hora para outro lado, à procura de algum movimento. Moviu-se com algum objetivo, um avassalador sentimento de sua espécie. As diferenças eram apenas físicas e, além disso, superficiais. Mesmo que as diferenças fossem maiores, não teria importado. Quis, subitamente, correr para eles, mas a simples ideia o atemorizou. Talvez fugissem com medo dele ao se mostrar de repente. Deveria haver uma aproximação mútua, sentiu. Acostumara-se a vê-los. No devido tempo, o mostrar-se-ia por um breve instante. Mais tarde, poderia ficar a descoberto, observando, sem tentar se aproximar, até que se acostumassem com sua presença. Isso levaria dias, mas, eventualmente, pressentia, poderia juntar-se a ele sem causar pânico. Além do mais, já acontecer a se ausentar do grupo por mais de três dias e, ao voltar, não ser reconhecido, causando, com sua presença, mesmo no grandão, espasmos de medo. Sem forças para se afastarem da segurança da coisa grande, incapazes de suportar aquela presença que não estavam acostumados, jogaram-se todos no chão. Tiveram de recuar e esperar que se recobrasse. Então, vagarosamente, esperou que se acostumassem a vê-lo antes de se aproximar. Foram precisos dois dias para que o aceitassem novamente. Essa experiência, sentia elfo, seria valiosa agora. Não queria obrigar aquelas criaturas a se atirarem ao chão ou fazê-las correr. Sentia também muito medo de se revelar agora, embora todos os átomos do seu ser desejassem a companhia deles. De repente, fez outra importante descoberta. Algumas das coisas que as criaturas carregavam estavam presas a uma espécie de cipó maleável, permitindo sendo peduradas ao pescoço. A ideia era tão espantosa que elfo examinou sua coisa para ver se poderia fazer o mesmo. Ela era duas vezes maior que a sua mão e cilíndrica e oca, adelgando-se numa das pontas onde havia uma abertura. Era muito lisa para ser presa no cipó, a menos que visualizou cipós trançados para amarrá-la. Não estava certo de que isso poderia ser feito, mas talvez... Pôs a ideia de lado e voltou-se outra vez para as criaturas, observando-as com nova emoção. Espantado. As ideias que lhe haviam surgido, só por estar observando-os, eram tão maravilhosas que o deixavam tonto. Outro pensamento o atingiu. Rejeitou-o imediatamente como fantástico, mas não adiantou. As folhas são finas e maleáveis e podem ser enroladas em torno de pequenos objetos como pedras. Seriam essas criaturas, na realidade, homens de alguma espécie com corpos de gente, cobertos com algo fino como folhas? Isso seria estonteante em matéria de segurança e muito agradável. Não. Rejeitou a ideia definitivamente e volveu a atenção para outros objetos. Sabia agora que parte do rio ia chegar. Decidiu contorná-los e passar à sua frente. Nos momentos seguintes, concentrou neles toda a atenção, não deixando lugar para loucos pensamentos. Alcançou o rio e escondeu-se atrás de um arbusto, de onde poderia fugir facilmente, se necessário. Apertou a coisa com força e aguardou. Em pouco tempo viu uma das criaturas surgir alguns metros adiante. As demais logo o alcançaram. Elfo caminhou de esconderijo no esconderijo até chegar a apenas dez metros deles. Seu coração batia num misto de medo e excitação. Os dedos estavam brancos de apertar a coisa. As criaturas prosseguiram no jogo de fazer sons, mas agora, de uma forma engraçada que os tornava quase inaudíveis. Elfo ouvia elevado a incrível variedade de sons. Essa colônia parece ter se conservado pura. Nunca se sabe. É verdade, apanho os binóculos e olhe, Joe. Nada ainda, Harold. Estou vendo se algum deles mostra sinais de inteligência. Elfo esforçou-se em imitar algumas das belas combinações de sons. Queria ver se era capaz de reproduzir o suave murmúrio das vozes. Tinha uma ideia de como isso poderia ser feito. Não fazer ruído com a garganta, mas expirar e formar os sons com a boca como se estivesse gritando. Uma das criaturas apalpou a coisa que trazia pendurada no pescoço, cuja parte superior se abriu. Enfiou a mão dentro dela e retirou uma coisa brilhante que colocou diante dos olhos cobrindo-os. Virou-se na direção dos homens e Elfo levantou-se vagarazamente. Está vendo algo, Joe? Subitamente, Elfo teve medo. Seria aquilo uma espécie de mágica? Muitas vezes se preocupar em saber se as coisas permaneciam em seus lugares quando deixava de olhar para elas. Experimentaram fechar os olhos e depois abrir-os repentinamente para ver se as coisas ainda estavam ali e sempre estavam. Talvez aquilo fosse mágica para os homens desaparecerem. Elfo esperou olhando o rio acima, mas Grandão e os outros não o viram. O que se chamava Joe Hill, o brinquedo que os machos adultos seguram seria uma peça de museu se estivesse intacto. É um Ford de 1960, creio. Tem só uma roda na frente. A tensão de Elfo voltou-se para trás. Uma das criaturas retirava das costas a larga coisa nela amarrada. Abriu-a, remexeu lá dentro, retirando algo que quase fez com que Elfo soltasse um grito. Tinha a exata forma da pequena coisa que trazia consigo, mas brilhava à luz do sol. Estava cheia de um líquido apetitoso e escuro. Alguém mais quer uma Coca-Cola? Isso aqui já foi uma região de piqueniques. Observou que se chamava Joe, sem tirar os olhos do binóculo. Posso ver uma porção de garrafas vazias atiradas em volta do Ford. Enquanto o Elfo olhava maravilhado, quase sem respirar, a criatura retirou da pele da cintura uma coisa muito pequena e apertou a contraabertura da outra pequena coisa. Depois colocou-a na boca e virou. Elfo viu o líquido escuro desaparecer. Aqui havia mágica, uma coisa daquelas. Como a que tinha consigo, pode ser enchida com água do rio e carregada para todo lugar. Quando a coisa já não tinha líquido nenhum, a criatura jogou-a no chão. Elfo não podia tirar os olhos dela. Desejava como nunca desejava coisa alguma. Talvez a esqueçam algumas vezes. As mulheres deixavam cair suas coisas e as esqueciam, pegando outras em seu lugar. E aquelas criaturas tinham a face lisa como mulher. Além do mais, carregavam tantas coisas que não sentiriam falta apenas de uma. Tantas coisas. Uma das criaturas segurava na mão esquerda uma coisa branca e larga, e na direita uma coisa parecida com um pedaço de galho com a qual, de tempos em tempos, arranhava a coisa branca, deixando riscos pretos. São quarenta machos, murmurou, que se chamava Joe. O outro anotou. A maneira com que as criaturas agiam, concluiu o Elfo, era muito semelhante à de Grandão e os outros quando arrastavam a coisa. Eram muito semelhantes aos homens aquelas criaturas. Oitenta e cinco ou oitenta e seis fêmeas. Alguma comprovadamente inteligente? Não. Dois machos estão brigando. Talvez amanhã ou depois haja um casamento geral. Eis um, deixe-me certificar. É uma menina de nove ou dez anos. Testa desenvolvida. Seus olhos não têm nada do brilho fosco dos submovônicos. É uma espécime inteligente, sim. Está na areia com um pedaço de pau. Dê-me seu rifle, viu? Tem um visor telescópico melhor que o do meu, pois não quero que ela sofra. Elfo desejava a pequena coisa abandonada no chão. Uma das criaturas pôde apanhá-la. Elfo entristeceu. Nunca a possuiria. Se ao menos ela fosse embora ou não ouvissem, se ao menos... A criatura com a coisa nos olhos tornou a guardá-la na caixa pendurada no seu pescoço. Havia tomado uma das coisas delgadas e longas, apoiando-a contra o ombro, a parte mais fina apontada para a parte alta do rio. Os outros olhavam de costas para Elfo. Se ficassem assim, talvez pudessem conhecer e apanhar a pequena coisa. De um momento para outro, poderiam perder o interesse no que estavam vendo. Elfo saiu do esconderijo e rapidamente apanhou a coisa. No mesmo instante, ouviu um ruído ensurdecedor, partido do objeto delgado. Atingia, disse a criatura. Paralisado de medo, Elfo ficou sem se mover. Uma das criaturas começou a se voltar. No último instante, Elfo correu para o esconderijo. Seu coração batia tão alto que estava certo de que os outros o escritavam. Está seguro, João? Justo na cabeça. Ela nem soube o que aconteceu. Elfo segurou com força a nova coisa, pronto a fugir se o descobrissem. Ainda não ousaram olhar. Talvez ela não percebesse se ele se limitasse a segurada e apalpá-la sem olhar. Estava frio a princípio, mais frio que a água do rio. Aos poucos foi esquentando. Arriscou uma olhadela rápida. A coisa rebrilhava como se tivesse vida. Uma segurança como nunca sentira, cresceu dentro dele. A outra, cheia de barro seco e machucada pelas forças enxurradas do rio nas enchentes, jazia esquecida seus pés. Bem, com isso terminamos esta ronda. Elfo não prestava muita atenção às vozes agora, profundamente envolvido em novas sensações. Sim, e foi puxada. 22 colônias, 3 com mais de 10 anos. 14 não contaminadas, 7 com apenas 1 ou 2 espécimes inteligentes para matar. Uma tão contaminada que precisava ser completamente eliminada e uma renegada. As renegadas estão diminuindo de ano para ano. Em 10 ou 20 anos estarão extintas. Então, não nascerão mais espécies inteligentes nas colônias. Vamos embora. Dentro de uma hora ou duas escurecerá. As criaturas esconderam algumas das suas coisas embaixo da pele e nas caixas que carregavam. Pressentia-se que iam partir. Elfo esperou que se movessem de volta ao lugar de onde haviam saído e então seguiu-os de uma distância segura. Não sabia se deveria mostrar-se agora ou esperar. O sol estava desaparecendo. Não demoraria muito em ceder lugar à noite. Esperaria até o amanhecer antes de deixar que o vissem pela primeira vez. Riu-se consigo mesmo. Tinha muito tempo. Amanhã, depois, nunca mais voltarei para Grandão e os outros. Homens ou não, juntar-se-ia àquelas desconhecidas e maravilhosas criaturas. Elas eram da sua espécie. Pensou em sua companheira. Ela também era da sua espécie. Se conseguisse levá-la consigo, num súbito impulso, decidiu tentar. As criaturas retornavam pelo mesmo caminho que haviam feito. Correndo. E se elas se apressassem em vir também, alcançariam as criaturas antes que estivessem muito longe. Voltou-se, caminhando com cuidado até perder de vista as criaturas e depois correu. Dirigiu-se diretamente para o lugar onde as mulheres e os elfos se encontravam. Não se assustariam tão facilmente quanto os homens, porque, havendo um número muito grande deles, um elfo a mais passaria despercebido. Ao chegar à clareira, diminuiu o passo e começou a procurá-la. Geralmente, não precisava procurar muito. Ela o enxergaria e viria até ele, sorrindo em reconhecimento ao fato de que eram iguais. Ficou um pouco bravo. Estava se escondendo, então a viu e aproximou-se dela. Estava deitada de bruxo, inerte, como se estivesse dormindo, mas algo era diferente. Num dos lados da sua cabeça havia um pequeno buraco e o lado oposto estava arrebentado, vermelho e cinzento. Ajoelhou-se e tocou-a. Estava com a mesma paralisia daqueles que nunca mais se moveram. Examinou a cabeça dela com espanto. Nunca viram uma coisa dessa. Sacudiu-a. Ela não se moveu. Respirou profundamente. Sabia o que ia acontecer. Já estava acontecendo. O cheiro era ainda muito fraco, porém, ela não se moveria mais e dia após dia o odor se tornaria mais forte. Ninguém gostava disso. Tinha de correr ou perderia as criaturas. Virou-se e correu sem olhar para trás. De repente começou a chorar e ficou surpreendido. Por que chorava, perguntou-se, se não fora ferido. Alcançou as criaturas. Alcançou as criaturas. Alcançou as criaturas. Alcançou as criaturas. Mas da qual poderia observá-lo sem ser visto. As criaturas achavam-se bem à sua frente. Mas o que surpreendeu o elfo foi a visão da coisa grande. Era muito parecida com a que os homens tinham, exceto algumas diferenças na forma e ao fato de que, em vez de uma só coisa redonda, tinha quatro. Uma em cada canto, apoiando-se nelas. Era brilhante ao em vez de opaco. Exalava um cheiro estranho e muito forte. As criaturas guardavam nela algumas de suas coisas, tendo duas delas subido na coisa grande, algo que nem elfo, nem os outros homens haviam ousado fazer. Elfo deseou o olhar e maravilhou-se com o achado. Parecia feito de pedra, mas de uma espécie que nunca vira antes. O leito ficava entre duas margens que se estendiam paralelamente ao longo do barranco em que ele se achava. Do outro lado havia um barranco igual que se alongava a perder de vista. Voltou a atenção para as criaturas e a coisa grande. Todas estavam dentro dela agora. Talvez estivesse se abrigando da noite, mas era muito cedo para isso. Não importa. Haverá muito tempo. Amanhã, depois de amanhã. Elfo poderia mostrar-se pela manhã e depois fugir. Voltaria logo depois e deixar-se-ia ver por mais algum tempo, permitindo que se acostumassem com ele e perdessem o medo. Continuava a brincar de fazer sons. Parecia sua maior preocupação. Elfo pensou como seria divertido ser um deles, soltando os sons que alegravam o coração. Não sei por que o governo não elimina com todos de uma vez, disse um deles. É inútil conservá-los vivos. A debilidade mental é dominante entre eles. Não poderão ser reabsorvidos pela raça e toda espécime inteligente que nasce do casamento com o renegado inicia uma longa linha de descendentes da qual um quarto, pelo menos, são débeis mentais. Bem, disse outro homem, essa é uma das coisas para as quais não se tem resposta. Extingamos-lo e talvez no próximo ano teremos de eliminar todos os da raça loura para conservar pura raça morena e assim por diante. Provavelmente, dentro de cem anos, a natureza terá resolvido o problema para nós. Até lá, mataremos apenas aqueles que demonstrem alguma inteligência. Olou para o lado do barranco, mas não chegou a ver a cabeça de Elfo, parcialmente oculta pelo capim que recobria margem de concreto. É um trabalho fácil. Os que deixamos escapar desta vez, apanharemos na próxima. Mais seis ou sete visitas que fazemos, Antes que os espécimes inteligentes cresçam e procriem, sempre os encontramos. Detesto quando um desses inteligentes nos vê, disse uma terceira voz. Quando procuram se aproximar e fazer amizade. É como assassinar. A única diferença é que não falam, emitindo apenas aqueles sons inorônicos. Mesmo assim, eu me sinto mal quando os matamos. Os outros riram. Subitamente, Elfo ouviu um novo som provindo da coisa. Não era uma voz e se eu fosse, Elfo não saberia distinguir. Era um ronco. Rrrrrr. Que de repente foi substituído por um som ainda mais estranho. Um plrrrrr. Bastante cápido. Talvez fosse assim que as criaturas roncassem. Não era desagradável. Elfo inclinou a cabeça para ouvir. Sorria. Como seria bom quando pudesse se unir àquelas criaturas. Desejava tanto isso. A coisa começou a mover-se. No primeiro instante, Elfo não pôde acreditar em seus próprios sentidos. Como poderia se mover sem que a carregassem? Mas se movia e as criaturas pareciam não ter percebido. Talvez o medo os impedisse de saltar. A coisa movia-se cada vez mais rápida e a cada pulsação. Como podiam permanecer lá dentro sem ligar para isso? Tardiamente, Elfo abandonou as precauções e desceu do barranco gritando. A coisa, porém, já se adiantara a mais de duzentos metros, rápida como pássaros em voo. Gritou, mas as criaturas não ouviram. Quem sabe estivessem paralisadas pelo medo. Sim, tinha de ser isso. Elfo continuou a correr. Se conseguisse alcançá-las, unir-se-ia alegremente ao seu destino. Melhor morrer com eles do que perdê-los. Correu, correu, recudizando-se a crer que jamais os alcançaria até que a coisa se perdeu de vista, rápida como o vento. Queria continuar, mas as pernas não aguentavam mais. Cego pelas lágrimas, tropeçou e caiu estendido na larga faixa de concreto. Seu nariz sangrava, esfolado pelo chão áspero. Os joelhos arranhados também sangravam. Mas Elfo não sentia. Sofria porque as criaturas haviam partido para que estranho destino não podia saber, mas perdidos para ele, talvez para sempre. O pranto dominou, fazendo tremer seu piquenino corpo nu. Chorou como nunca havia chorado em toda sua vida. E a garrafa vazia de corracola, esquecida em sua mão, rebrilhava aos derradeiros raios do sol crepuscular. PASTA 4 CIDADES FANTASMAS Bem, como espera que Bruce se concentre em soletrar quando está tão preocupado com o pai? Perguntei por entre meus papéis de arte, esperando fugir um pouco do prosaico. Preocupado com o pai, a senhora Kans tirou os olhos dos testes de gramática. Que é que a faz pensar assim? Ora, está doente de medo de não voltar para casa desta vez. Virei novamente o papel e olhei. Pensei que sabia tudo acerca de todo mundo, disse, provocando. Você me ajudou muito nestas três semanas. Sinto-me uma residente e não uma novata. Suspirei e endireitei o papel. Havia ainda uma árvore com três maçãs. Mas não sabia que Estelle e Mark tinham problemas, disse a senhora Kans. Estava desapontada. Tiveram uma violenta discussão na noite que antecedeu a partida, eu disse. Quase rasgou a roupa de Bruce. Como pode saber, o olhar da senhora Kans tornou-se subitamente penetrante. Ainda não se encontrou com Estelle e Bruce. Não disse uma palavra durante toda a semana. Respirei vagarosamente. Oh, não, pensei. Não já. Não já. Oh, um passarinho me contou, disse rapidamente, voltando aos papéis para ocultar o leve tremor em minhas mãos. Passarinho. Ora, disse ela. Provavelmente soube isso de Maria, embora ela. Pode ser, respondi. Pode ser. Juntei os papéis apressadamente. Opa, o sossego já vai terminar. É preciso descer antes que chegue o tumultuoso rebanho. Os velhos e gastos degrau soaram oco sobre meus pés apressados, mas o som não era mais vazio do que a sensação que trazia no estômago. Apenas três semanas e quase me traíra. Por que não poderia me lembrar? Contudo, a criança nem mesmo estivera em meu quarto. Não que me preocupasse em saber coisas a seu respeito, apenas porque se curvara tão quietamente, tão longamente sobre o livro de literatura no domingo passado, e bastou que eu olhasse um pouco, ao pé da escada, fui engolfado até a cintura pelo bando de crianças que vinha do playground. Prazerosamente deixei-me arrastar por eles até a sala de aula. Nessa tarde, recostei-me no parapeito da janela e fiquei de olhar a classe sossegada. Bem, quieta na aparência, pois cada criança murmurava audível ou inaudivelmente, com os incansáveis dínomos da juventude, os pensamentos quase sempre inarticulados das crianças felizes. Todos menos Lucine, minha aluna de doze anos, cujo murmurar acendia e se interrompia bruscamente. Havia uma fala em alguma parte que seus olhos parados e vazios denunciavam. Suspirei e me virei de costas para a classe, passeando o olhar pela encosta da black mesa, que se erguia, qual uma torre acima da escola, tentando limitar-me da apreensão, tentando esquecer o porquê havia fugido procurando esquecer as coisas que ameaçavam minha raza. coisas que poderiam me desligar da realidade e me desgovernar. Desgovernar-me? Oh, céus! Libertar-me! Enfiei os dedos através da tela de arame que protegei a base da janela e raspei com força. Velhas unhas quilharam, o velho metal cedeu e, através da seca, ácida exalação da poeira antiga, expirei. Sentei-me à minha mesa, procurei um lenço de papel, expirei novamente, tentando ignorar, mas sentindo perfeitamente os pesados golpes e avanços dentro de mim. A frágil, quase traição, havia rompido minha apertada, amargura, protetora. Tudo o que havia afastado tão resolutamente tornava abrir caminho. Mudei de lição, de soletar para números de forma tão brusca que Lucine ficou hesitando à beira das lágrimas até perceber vagamente onde estávamos e despertar. Agora vejo, Pet, disse, tentando mais uma vez abrir caminho em sua obstinada resistência ao nome dos números. Esta é a figura e este é o nome do número dois. Depois que os ônibus escolares foram embora, desci a encosta à frente do velho prédio da escola e segui pelo leito da estrada de ferro até o pequeno hotel onde estava hospedada. Olhando para os pés, mas claramente consia dos trilhos a cada lado, segui meu caminho através do aglomerado de velhos edifícios que constituía a cidade, até a saída no lado oposto. Se conseguisse manter a mente ocupada, afastaria os fantasmas dos meus pensamentos. Parei alguns momentos no hotel para deixar minhas coisas e depois segui a linha única que descia pelo vale sobre o velho e abalado leito de há muito abandonado. Desviei-me nos camais vazios e subi o monte, gozando violentamente o obrigatório esforço de arrastar e galgar que forçava meus músculos, apressava meu coração e fazia o ar bater no alto da minha garganta. Arquejando, agarrei um galho de manzanita e puxei-me para cima no alto da encosta. Sentei-me com os joelhos apertados contra o peito, no chão arenoso da base da enorme chaminé de tijolos, os braços em torno das pernas, o rosto encostado nos joelhos. Fiquei com os olhos fechados, deixando o sol crepuscular impregnar-me. Se ao menos isso fosse tudo, pensei ansiosamente. Se tudo se resumisse em ficar sentado ao sol, embebendo-me de calor. Apenas existe e nada mais. E por um longo, agradável momento, deixei que isso fosse tudo. Mas não podia evitá-lo mais. Senti o primeiro e vagaroso repil através da quebra em minha armadura. Contei árvores, contei postes telefônicos, multipliquei números até que me surpreendi pensando que seis vezes nove é noventa e seis. E então desisti, deixei a corrente fluir livremente. É sempre assim, gritou uma de mim para demais. Você prometeu, prometeu e agora está cedendo novamente depois de tanto tempo. Poderia ter prometido não respirar também, respondi. Mas isso é loucura e você sabe que é. Qualquer um sabe, loucura ou não, sou eu, gritei silenciosamente. Sou eu, sou eu. Pare de discutir, disse outra de mim. É sério demais para discussões. Temos problemas. Peguei um galho seco de manzanita e limpei um pequeno pedaço do solo pedergoso, arrancando um velho prego quadrado e um caco de vidro amarelo. Passando o galho para outra mão, limpei a ferrugem do prego com o meu polegar. Estava comido de ferrugem, mas ainda era forte e pesado. Imaginei que coisa teria ele pregado e se a mão, que por último o segurou, estaria coberta de terra agora ou, se fosse quem fosse, teria sustentado. Com reprimida violência, tirei fora o galho e, dobrando-me para a frente, fiz uma marca com um prego no chão limpo. Era um lúgubre e familiar jogo. Tantas vezes feito por mim e automaticamente caí nele. Item 1 Estava realmente louco ou ficando louco a caminho de ficar louca? Devia ser assim. Outras pessoas não veem sons, nem sentem o gosto das cores, nem o pulsar das emoções alheias, nem o peso da carne como uma roupa áspera. Porém, defendia-me. Ainda frequento a sociedade e não espumo pela boca. Não ajo como louca e me conservo atenta, não falo como louca. Considerei o item há algum tempo e escrevi no chão. Acho que ainda sou normal. Logo, item 2 Então, o que está errado comigo? Deixo-me dominar pela imaginação. Fiz vários buracos em torno da segunda marca. Não, era alguma coisa mais, alguma coisa além. O quê? Fiz outra linha sobre a marca formando um X. O que posso fazer então? Devo lutar contra isso como antes? Devo negar? Negar? E negar até senti-me gelar de terror, recordando o pânico cego que me fez fugir até chegar finalmente a Kruper. E não pude mais reprimir o riso que rompeu do fundo da minha alma. Apaguei as duas marcas e novamente escondi meu rosto entre os joelhos e esperei a doentia torrente de apreensão rebentar em desespero dentro da minha cabeça. Sempre chega isso. Desejo fazer alguma coisa? Deveria impedir isso com um ato de vontade? Poderia impedir? Levantei-me e dei a volta em torno da chaminé gigantesca à procura da entrada. Meus pés gritavam não, não, no pedregulho escorregadio. A respiração ofegante gritava não, não, enquanto eu resvalava pelo monte escarpado. Penetrei no sombrio interior da chaminé e apertei-me contra os tijolos negros e gastos, todos os músculos tensos gritando não, não. E no silêncio, estremecido pelo vento, exclamei não, ouvindo a palavra ecoar sobre mim na escuridão. Era como se o mundo saltasse pelo pálido disco do céu no topo da chaminé. E seria capaz, gritei desafiante dentro de mim mesmo. Não fosse o medo e seria capaz de acompanhar essa palavra e atirar-me para o céu, qual uma vela romana, e nunca, nunca mais sentir o peso do mundo. Mas as poderosas tenazes da razão agarraram meus braços e pernas e violentamente estregaram meu rosto nas coisas como elas são. Solucei impotente junto ao áspero côncavo muro, lágrimas salgadas riscando minhas faces, abrandaram a revolta, chorando, gemendo junto a uma velha e suja parede por causa de um sonho, bela situação para uma concentrada pedagogia. Esfreguei as faces com o lenço e ri ao ver a fuligem que saiu. Seria melhor voltar para o hotel e lavar o rosto antes de comer a inevitável sopa de alho cujo cheiro sentir ao sair. Emergi para a rubra torrente do crepúsculo e desci por um caminho que não vira ao subir. Corri até a penumbra das paineiras ao longo do arroio no sopé do monte. Aqui, onde ninguém poderia ver, nenhuma língua comentar, Tão vergonhoso comportamento, eu lancei-me em cega, precipitada corrida, julgando poder fugir para longe. Para longe. Talvez, com muitas lágrimas e uma corrida suficientemente rápida, pudesse conquistar uma noite sem pesadelos. Contornei o ponto em que o penhasco avermelhado cortava o caminho e estalei-me sob uma súbita pancada. Havia-me chocado com alguém. Antes que pudesse ver alguma coisa, fui agarrada e posta de pé. Antes que pudesse ver, através das lágrimas, que o nariz machucado me fazia derramar, estava novamente só na sombra crepuscular. Esfreguei suavemente o nariz. Bem, disse em voz alta, é uma forma de expulsar a loucura. Mas imediatamente comecei a pensar se falar sozinho em voz alta não era sintoma de desequilíbrio. Quando saí da sombra das árvores, olhei para trás. A chaminé negra e ereta contra o céu, maciça sobre a ruína dos barracões, era bela. Parei um momento para desfrutá-la. Repentinamente, outra sombra. Alguém contornar a chaminé e sua silhueta recortava-se contra o horizonte resplandecente. Temi que o meu grito de dor ainda ressoasse entre as paredes da chaminé e me afastei envergonhado. Quem quer que lá estivesse, seria bastante sensato para não se preocupar em ficar ouvindo lamentos de mágoas antigas. A despeito da crise sofrida à tarde, insinuei-me levemente sobre a pele fina do sono. Por horas sem fim, tateei inutilmente por algo que me lançasse em completo esquecimento. Então, desesperada, senti os golpes já familiares. Inexorável, avidamente precipitei-me no sonho que há tanto tempo procurava evitar. Não há palavras, não há palavras para descrever o meu sonho. Apenas o brotar da alegria, a expansão de minha alma, a infinita liberdade, a cálida entrega. Agarrei-me a esse bem-estar tão fortemente, tão fortemente, sabendo que iria despertar. E assim aconteceu, esmagando-me, empurrando-me para a carne, pregando-me a terra como chumbo, expulsando-me da alegria, limitando novamente minha alma, cruzando barras em meu céu, fazendo-me encalhar na umidade transparente da manhã, tão sozinha, que o esforço de abrir os olhos era quase insuportável. Rígida, sob o peso das cobertas, analisei os pedaços de meu sonho um por um e depois juntei, comprimindo-os num único bloco, enviando-os de volta ao subconsciente. Fiquem aí, fiquem aí, supliquei. Oh, fiquem aí. Forçando-me a comer, fui cautelosamente para a sala de jantar do hotel. Como a única mulher feminina no hotel, ficavam tanto desconcertada ao atravessar a sala repleta, quando bocas e mãos paravam, até que alcançasse o único lugar vazio, ouvindo então, como num teatro, reiniciarem, a uma só vez, a mastigação. Nessa manhã, porém, havia-me atrasado e a sala estava quase vazia. Que tal a velha chaminé? Perguntou-me Maria, rindo, enquanto eu empurrava sob meu nariz um prato de doces quentes, deixando-o cair sobre a mesa. Controlei-me para ocultar o susto, mas não pude ignorar completamente a marca de fuligem que o seu dedo imprimira na borda gordurosa. Com o trapo grosso e imundo que sempre trazia consigo, Maria esfregou a mancha até desaparecerem os sulcos das impressões digitais. Foi interessante, respondi, sem me admirar, com o fato de ela saber que eu estivera lá. Kruper devia ser uma grande cidade, quando fundição produzia bastante, continuei. Desde que estou aqui, isso está morrendo, disse Maria. Complentarei 35 anos aqui em fevereiro, e até hoje nunca visitei a chaminé. Não perdi nada lá. Riu, abafada e tempestuosamente. Contive a respiração até que se desfizesse o cheiro de alho que exalou da sua boca. Porém, ouvi falar de moças que foram lá e perderam. Maria, gritou Old Charlie, cale-se e traga comida. Se a professora quer subir na chaminé, deixa. Quem sabe aprecia isso. Maneira tola de gastar o tempo, murmurou Maria, afastando-se para a cozinha, balançando o corpo grande sobre as pernas exageradamente finas. Não ligue para ela, gritou Old Charlie. Cerveja é a única coisa de que gosta. Ora, muita gente aprecia ver coisas inúteis. Por exemplo, bem, Lom Manic esteve lá ainda ontem. Ontem? Minha testa franzida sublinhou a pergunta enquanto olhava do outro lado da mesa. Era um tipo que ainda não notara. Certamente seu nome me fora dito junto com os outros por Old Charlie. Na noite em que cheguei, mas esquecer a todos, o seto, o Joe Charlie Severed Swampson. Este último pertencia a um aéreo frágil mexicano, que praticamente não falava inglês e parecia substituir graças a vinho e alho, e que piscava quatro vezes quando riam para ele. É verdade. Lom Manic olhou-me através da mesa sem um sorriso que abrandasse a frase lacônica. Meu coração sentiu, quando surpreendi em sua face, a palidez peculiar das almas frias. Conheci o olhar. Estivera em minha própria face naquela manhã, antes que fizesse as pazes com o dia. Devia ter lido alguma coisa em meus olhos, pois seu afaste fechou-se rapidamente, numa expressão neutra e com visível esforço acrescentou. Assisti de lá ao pôr do sol. Oh! Pensativamente passei a mão pelo nariz. Pôr do sol. Maria entrou com um líquido duvidoso que chamava de café. Mas, Tulices, por que jogar o tempo fora? E você? Como gastou tempo? A voz de Long Manic era muito suave. A mente de Maria disparou como um pássaro assustado. Esperando a morte, gritou para si mesma. Cerveja, respondeu, sorrindo com o canto dos lábios. Quatro cervejas equivalem a um pôr do sol. Colocou a cafeteira sobre a mesa e voltou para a cozinha, deixando uma clara, aguda, quase visível dor atrás de si. Vocês dois deveriam juntar-se, trovejou Old Charlie. Gostam das mesmas coisas. Lol conhece mais depósitos de lixo que qualquer outra pessoa. Coleciona cidades fantasmas. Gosto de cidades mortas, disse para Charlie, tentando preencher um enorme vácuo que se abriu na conversa. Tenho uma verdadeira coleção delas. Veja, Lol, rugiu Old Charlie. Eis sua oportunidade de acompanhar por aí uma bela professora. Juntos serão capazes de conseguir uma tempestade para a coleção. Parou de gracejar, tomou um último gole de café e saiu da sala, cantando alto uma canção azul. Estávamos completamente sós na grande sala de jantar. A luz matutina resbalava no soário polido, chocava-se contra as velhas cadeiras e infiltrava-se no grande espelho moldurado sobre o buffet, irradiando-se dele para o olhado que recobria a mesa enorme. O silêncio cresceu, cresceu até que defus meu garfo, temendo batê-lo contra o prato novamente. Fiquei sentado a meio minuto, atônita, sentindo o profundo pulsar que aos poucos se tornava quase audível. Juntos? 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 O impulso quebrou-se contra a aresta da desolação que me invadiu. Cambelei as cegas para fora da sala. Não! Parei ofegante junto ao pilar da escada, não involuntariamente. Não tão cedo assim. Com esforço, concentrei-me. Pare com essa tulice, disse a mim mesma. Você está tão louca que poderá enlouquecer os outros. Resolutamente, comecei a subir, parando apenas no meio da escada. Não era minha desolação, exclamei silenciosamente. Era a dele que eu estava sentindo. Que estranho, pensei, ao despertar as duas horas, lembrando-me da desolação. Que estranho, pensei ao despertar as três novamente, lembrando-me do apelo. Juntos? Que estranho, pensei, quando acordei às sete da manhã e levantei-me com a cabeça pesada. Esquecera-se completamente da fisionomia de Lohmannig, mas conservava, maravilhosamente na consciência, a imagem mais nítida que em três dimensões. A escola manteve-me, durante as semanas todas, o bastante atarefada para que a antiga mágoa fosse profundamente enterrada e quase esquecida. A calma não foi perturbada até a quarta-feira, quando a inquietação irrompeu por duas vezes no playground. Na primeira, tive de correr a partar e esperança de Joseph, abrindo-lhe os dedos que agarravam os cabelos dele, a fim de que pudesse libertar o rosto esmagado contra o chão. Esperança não tinha nada da fragilidade e leveza de Severate, seu tio, enquanto, com ar provocador, limpava o pó de suas pesadas tranças negras. — Me chamou de mexicana? — gritou ela. — E daí? — Sou mexicana e me orgulho disso. E espanco-o novamente e se tornar a me chamar de mexicana, como se fosse uma coisa má. — Orgulho-me. — Naturalmente que se orgulha, disse, ajudando-o a se limpar. — Deus nos fez a todos. Que importam nomes? — Joseph? — perguntei, virando-me rapidamente. — Você é uma menina? Um pestanejou com o rosto coberto de poeira e respondeu indignado. — Claro que não. Eu sou um menino. — Joseph é um menino. — Joseph é um menino. — Cantarulei. — E depois ri. — Vê como é tolo? — Somos o que somos. — Que bobagem provocar os outros por uma coisa dessas. — Vão se lavar. — Mandei que fossem para a escola e fiquei aliviado ao vê-las entrar. — Na segunda vez a calma foi quebrada, quando me sobressaltei ouvindo o velho e malicioso canto. — Lucínia louca! Lucínia louca! Lucínia louca! O grupo gritava, dançando em torno de Lucínia, que estava encostada a uma árvore seca que restara no playground. Tinha os olhos parados e vazios, a boca entreaberta. Seus músculos, porém, se retezavam e chispas cruzavam o vazio de seus olhos. Lucínia gritei o medo, empurrando meus pés. — Lucínia! — Meu espírito antecipou-se a mim e envolveu a pesada e enfurecida solidez da sua mente. Mal consegui acalmá-la o tempo necessário para chegar até ela. — Parem! — gritei para as crianças. — Vão-se embora! Rápido! Minha voz ressoou e o grupo se desfez em assustar dos indivíduos. Tomei as mãos de Lucínia e, num momento de grande tensão, eu as apertei. Então ela gritou, um grito de animal, e com movimento de braço atirou-me para o ar. Com fúria selvagem, eu fui submergida, quase que fisicamente, no delírio irracional do seu ódio e estupefação. Perdi-me no labirinto dos pensamentos loucos dos tenebrosos becos sem saída e, até hoje, não consigo me lembrar do que realmente aconteceu. Quando a rubra-maré decresceu e sobreveio um sombrio período de calma, estava agarrada a velha árvore, com a cabeça de Lucínia apoiada em meu ombro, sua boca úmida em minha mão, suas lágrimas silenciosas molhando meu vestido. Seu corpo jovem estava muito cansado. Moveu os lábios. — Eu não sou louca. — Não, respondi, acariciando-lhe os cabelos desfeitos, sentindo seu ódio arrepiar a costa da minha mão. — Não, Lucine. — Eu sei. — Ele também, murmurou, Lucine. Ele quase põe em ordem, mas depois volta. Ó, exclamei, cobrindo meu ombro, nu, com a manga rasgada. — Ele quem? Ergueu a cabeça, retirando-a com movimento rápido de coelho, tentando livrar-se de apertar das mãos. Disse-me para não revelar. Abrandei a pressão da minha mão e olhei para sua face enraivecida. Eu pensei, eu, vulnerável. Estou arruinada por dentro tanto quanto ela. Apenas meu desarranjo passa por ser normal. Gostaria de poder apagar-me algumas vezes, não desejar viver sem um louco, impossível sonho. Lucine respirou profundamente e se levantou. Fitou-me com os olhos parados e indiferentes. — Seu rosto está sujo, disse ela. — Professoras não devem ter o rosto sujo. — Está certo. — Levantei-me e arrumei minha saia. É melhor eu ir me lavar. Aí vem a senhora Kans. Os alunos estavam enfileirados no pátio, prontos para entrarem nas classes. O tumulto costumeiro prosseguia, mas ninguém se preocupou em olhar para nós. Se pudesse imaginar, pensei, quão próximo da morte estiveram. — Sou má! — murmurou Lucine. — Briguei novamente. — Lucine, menina má! — gritou a senhora Kans quando nos aproximamos. — Brigou outra vez. — Vai já para o escritório e fique sentada o resto do dia. — Que vergonha! Lucine saiu chorando em direção ao edifício da escola. A senhora Kans encarou-me. — Bem! — disse ela, sorrindo para se desculpar. — Devia tê-la advertida sobre Lucine. Não se aproxime dela quando está em crise. Não tente contê-la. — Mas Lucine ia matar alguém? — disse, sentindo novamente o gosto de sangue, o rilhar de ossos quebrado. — É muito vagarosa — disse a senhora Kans. — Os garotos sempre conseguem escapar. Mas algum dia... — A senhora Kans deu de ombros. — Se se tornar perigosa, terá de ser isolada. — Mas por que permite que as crianças a provoquem? — protestei, sentindo uma súbita revolta. Ela me olhou fixamente. — Não deixo. As crianças são sempre cruéis com quem é diferente. — Não percebeu isso ainda? — Sim, percebi. — Oh, sim, sim. — Murmurei, protegendo-me o frio fervilhar da memória. — Não é bom, mas é assim — disse ela. — Não se pode endireitar tudo. É preciso ficar calejada. — Sim, concordei. A gente se acostuma. Mas ainda penso que se deve fazer alguma coisa por ela. — Não insista nisso — advertiu-me a senhora Kans. A mãe quase atirou-lhe os miolos fora, querendo encontrar uma maneira de ajudá-la. Essas coisas acontecem nas meroles, famílias, e nada se pode fazer. — Então, quem é? — eu interrompi a pergunta, recordando-me tardiamente da recusa de Lucine. — Quem o quê? — disse a senhora Kans, virando-se para mim, enquanto caminhávamos para a escola. — Quem tomara conta dela o resto da vida? — perguntei, hesitante. — Bem, não é problema nosso — riu a senhora Kans. — Esqueça-se disso. Foi um incidente de trabalho. É uma pena que tenha rasgado a blusa. Pensava em Lucine, enquanto em meu quarto despia a blusa rasgada. Esforçava-me por enxergar a ponta de meu ombro para ver se estava tão machucado quanto me fazia sentir quando a porta se abriu e fechou violentamente. Lomani ficou encostado nela, respirando pesadamente. — Ora, vesti minha blusa limpa e a botueia rapidamente. Não ouvi bater. Não quer sair e tentar novamente? Lucine se feriu. Afastou os cabelos caídos sobre os olhos. Foi uma crise forte. Pensei que a tivesse controlada. — Se quer falar sobre Lucine? — disse, passado o momento de surpresa. — Estarei na varanda dentro de um minuto. — Importa-se em me esperar lá? Meus ouvidos ainda estão quentes da leitura que Maria fez do manual de comportamento para as mulheres deste hotel. — Oh! — disse ele, olhando em volta distraídamente. — Por certo. Por certo. A porta fechou-se antes que eu percebesse que já se havia ido. Arrumei minha saia e passei a escova nos cabelos. — Lomani, Lucine, pensei. — Por quê? A senhora Cans deve estar fingindo. — Isso ela não mencionou. — Vagorosamente larguei a escova. — Oh! Ele quase pôs em ordem, mas torna a voltar. — Como pode ser isso? Lowe estava recostado na murada da varanda que se estende pelas duas alas do segundo andar do hotel. Não se voltou com o ruído de meus pés, enquanto caminhava para a velha e empoeirada cadeira de vime que constituía a mobília da varanda. — Quem é você? Sua voz estava carregada. — O que está fazendo aqui? Um arrepio de pressentimento correu-me pela nuca. — Fomos apresentados, respondi. — Sou perdida, Veris, a nova professora, se lembra? Voltou-se abruptamente. — Pare de fingir, disse. — Estou lendo por baixo de suas palavras. Sabe tão bem quanto eu que não poderá fugir. Mas como pode saber? — Quem é você? — Pare com isso, gritei. Não tenho direito de ler meus pensamentos. — Quem é você? — Ficamos olhando fixamente um para o outro, até que respiramos profundamente, aliviando a tensão, e nos sentamos na velha cadeira de vime. Pousei as mãos em meu colo e senti derreter e se desfazer o apertado nó dentro de mim, até que, finalmente, virei-me para Lou e estendi as mãos a um encontro das dele. Uma de mim gritou, igual a mim, igual a mim, mas uma outra apertou o botão do pânico. — Não! — Gritei, retirando abruptamente a mão e levantando. — Não! Não! A voz de Lou era suave e gentil. Não é uma traição. Engoli em seco e concentrei-me em observar Severus Swanson cambaleando de um lado para o outro na estrada, caminhando da sua sopa de alho no hotel, as duas garrafas de vinho ajudando muito pouco a manter o equilíbrio. — Lucine! — Disse. — Você e Lucine. — Foi difícil. Sua voz disfarçava agora e meus ossos lhe os deixaram de pulsar no mesmo comprimento da onda. — De acordo com a senhora Kahn, tentei segurar uma serra elétrica. — Respondi vagamente. — Foi difícil. Sua voz lambaçava-se clara no espaço. — Afaste-se! — eu gritei. Afaste-se! Mas ele já estava dentro de mim e eu era Lucine, e ele era eu e sustentávamos o horror negro e vermelho em nossas mãos olhando-o fixamente. Juntos, navegamos de volta na maré cinzenta até que ele era Lucine e eu era eu e vi-me dentro de Lucine e encubeci por seu apaixonado amor por mim. Bloqueada, encontrei de repente uma forma de expulsá-lo e fechei os olhos na solidão. Afaste-se! — gritei. — Muito bem. Dei um salto ao ouvir o grito indignado de Maria. — Viu entrar em seu quarto sem bater e fechar a porta, continuou ela horrorizada. Fez bem expulsá-lo e dizer-lhe por quê. Meu riso mais profundo afastou um pouco a barreira para encontrar o de Lol. — Muito bem, muito bem. Metade da face de Maria contorceu-se num sorriso agradecido. Sabia que era uma boa menina. Lol, eu estou muito envergonhada de você. Pensei que estivesse um pouco acima dos sujos malandros daqui e eis que vem bancar o lobo em plena luz do dia. Desceu para o ralbaro barulhento, sua voz chegando a nós pela bela espiral da escada. Em plena luz do dia, a sopa estará pronta num abrir e fechar de olhos. Vão se lavar. Lol e eu rimos e fomos nos lavar. Parei um momento com as mãos em conchas cheias de água retirada da grande bacia de porcelana e fiquei vendo escorrer enquanto verificava calidamente que pela primeira vez, num período incomensurável, eu rira verdadeiramente. Olhei longamente minha trêmula imagem na água e não sozinha, gritou uma de mim atônita, não sozinha. Na manhã seguinte viajei trinta quilômetros para a cidade e hospedei-me num hotel com água corrente dentro do edifício e quarto com banheiro. Deleitando-me com o luxo excepcional, expulsei a lembrança de Kruper. Livrei-me de tudo o que se referia a ela, exceto as rebrilhantes recordações de beleza, candura e alegria que permaneceram nos recantos da minha alma, depois que o pó, sujeira e inconveniência foram eliminados. Estava deitada na sonolenta tarde de domingo, protelando mais que podia o momento de concentrar-me para a viagem de volta a Kruper. Então, súbita e sutilmente, entre uma respiração e outra, fechei-me na armadura protetora e minha atenção vibrou como um arame retezado. Ergui-me rapidamente. Alguém estava no hotel. Teria Lou vindo para a cidade? Estaria aqui? Eu me vesti depressa. Sentei-me em silêncio na beirada da cama, sentindo o profundo fluir de alguma coisa. Finalmente, desci para o vestíbulo. Parei no último degrau da escada. O que quer que fosse, já se havia ido. Era um vestíbulo comum. Lou não estava ali, entre a mobília de estilo rural. Porém, ao dirigir-me novamente à janela para admirar a má ondulação do cânion além do pátio, ele entrou. Estava aqui agora há pouco? Perguntei imediatamente. Não, respondeu ele. Por quê? Pensei e me calei. Deslizei devagar para o lugar comum e disse Bem, o que está fazendo aqui? Ou Charlie disse-me que estava na cidade e que poderia vir buscá-la poupando-lhe assim a viagem de ônibus. Sorriu fracamente. Maria não estava segura de que eu merecesse confiança depois do que aconteceu quarta-feira, mas por fim, contou-me que você se encontrava neste hotel. Mas nem eu sabia onde iria ficar quando sair de Kruper, exclamei. Lou sorriu com ar de cumplicidade. Ora, você é nova aqui, não é? Está pronta para partir? Espero que não esteja com muita pressa de voltar para Kruper, disse Lou. Mudou subitamente a marcha quando descimos para a ponte, desdiou-se em ângulo fechado para o Monte Lix. Tenho uma visita a fazer, continuou. Podia sentir sua cautelosa atenção sobre mim, apesar de mostrar-se absorto na estrada. Não, respondi. Antevi longas horas de espera enquanto o debruçado namorada trocaria longos silêncios e frases lacônicas com alguma destruidora amizade. Não tenho pressa, pois só precisarei estar na escola às nove da manhã. Ótimo. Sua voz era divertida e embaraçada. Testei mais uma vez a barreira em minha mente, ainda intacta. Além do mais, continuou ele, será mais uma para sua coleção. Coleção, eu repeti debilmente. Sua coleção de cidades fantasmas, estamos indo para Mushroom, onde... ou para onde ela existiu. Fica numa pequena garganta do vale, acima de Bear Flat. Pode ser que... Um obstáculo na estrada, uma pedra pequena e um galho na árvore, interromperam-lhe a frase. Pode ser o que? Perguntei, agarrando-me deliberadamente as palavras que tentavam ocultar. Pode ser interessante explorar. Um riso de consciente divertimento contraiu-lhe os lábios. Gostaria de encontrar um pedaço de vidro sol, disse. Tenho um velho copo cor de púrpura. Estava inconservado, faltando apenas um pedaço da borda. Mostro-me a coleção qualquer dia, disse Low. Apreciará muito, eu estou certo. Como veio a gostar de cidades fantasmas, perguntei. Que é que o impele para elas? História, tesouros? Curiosidade mórbida? Tesouro, história, curiosidade mórbida. Degustou as palavras vagarosamente e aprovou-as com um gesto de cabeça. Penso que as três. Estou investigando. Investigando? Sim. O tom de sua voz encerrou a conversa. Com esforço, libertei-me da incompreensível explosão de ódio por ter sido posta de lado e perdi-me no maravilhoso arboredo dos montes que apertava a estrada até transformá-la num caminho estreito em que mal o carro se arrastava. Por fim, Low fez uma curva e, arrastando os pneus, parou sob uma enorme nogueira. Prepare os sapatos que o carro só pode vir até aqui. Meia hora depois, chegamos no alto de um pequeno platô acima do desfiladeiro rochoso em que nossos pés haviam escorregado e se afirmado em sulcos cavados pelas carretas há mais de meio século. Em seus anos mais movimentados, a cidade estendera-se, galgando as colinas, espalhando-se como dedos pelos atalhos do pequeno platô. Degraus de cimento emergiam das fundações arruinadas e velhos portões sem cerca erguiam-se diante das calçadas arrebentadas. Havia uns poucos edifícios quase intactos resistindo obstinadamente à destruição. Subi uma ruazinha estreita e, ao descer por outra, percebi que Low não estava mais comigo. Conhecendo as manias solitárias dos devotos às cidades fantasmas, não fiz qualquer esforço para encontrá-lo. Apenas fiquei a imaginar que estaria investigando, evitando, cautelosamente pensar quem seria ele e porque tanto quanto eu era capaz de conversar com o pensamento. Porém, mesmo sem pensar, a ideia queimava em meu interior enquanto passava entre os montes de escombro daquela cidade morta. Encontrei um botão branco com apenas três buracos e a cabeça de uma boneca com um olho azul ainda brilhante. Cavei com as mãos nuas e infinita alegria quando julguei ter encontrado um açucareiro dourado, mas apenas encontrei a asa e um pedaço de bojo enterrados na lama. Murmurava, examinando uma unha quebrada, quando um grito abafado me penetrou e me deixou estupefada com a inesperada força. Cambelei pela escosta e desci até a estrada. Encontrei Low no velho depósito de lixo da cidade, carinhosamente segurando alguma coisa em seus braços. — Pode ser! — gritou. — Isso pode ser um pedaço dele. Nunca pertenceu à cidade. Veja, veja a sua forma, veja as linhas curvas. Suas mãos correram pelo liso fragmento de metal. — Se isso é uma parte dele, não deve estar longe daqui. Interrompeu-se bruscamente, arranhando o objeto com a unha. Virou-o e colocou-o perto dos olhos. Enquanto lia, alguma esperança morria tragicamente. — General Electric — disse quase sem voz. — Made in USA. O fragmento de metal caiu de suas mãos feridas e ele curvou-se para o chão. Bateu com o punho fechado na areia e exclamou. — Beco sem saída! Beco sem saída! Tomei suas mãos entre as minhas, limpei-as do barro e apertei o lenço na ferida que sangrava sob o dedo mínimo. — O que é que você perdeu? — perguntei brandamente. — A mim mesmo — murmurou. — Estou perdido e não consigo encontrar o caminho de volta. Nem percebeu que nos levantamos e o conduzi para um pedaço de muro que impediu uma velha moreira de cair no abismo. Sentamos-nos e, por um momento, atirada no oceano de sua desolação, pensei sombriamente. Também — perdida também — nós dois. Ajudei-o a falar, embora não me recorde se com voz ou não. — Era tão pequeno então — disse. — Tinha apenas três anos. — Quanto tempo se pode viver das recordações dos três anos? — Mam me contou tudo o que sabia, mas já não me lembro mais. Houve um desastre, uma colisão violenta no outro lado de Chukukawala. Meus pais morreram. O carro tentou levantar voo pouco antes de colidir. Lembro-me de que papai tentou evitar o outro carro e mamãe me protegeu, colocando-me fora de perigo. Deu-se a colisão e apenas pude ouvir. Não se esqueça. Volte para o vale e lembre-se de seu pai. Lembre-se do seu lar. Morreram e seus corpos se consumiram no incêndio com toda a identificação. Mam e papai recolheram-me e criaram-me como seu filho, mas eu tinha que retornar. Tenho que retornar ao vale a que pertenço. — Que vale? — eu perguntei. — Que vale? — disse ele sombriamente. — Ao vale em que meu povo vive agora. O vale que escolheram após a destruição da nave espacial. A nave que estou procurando, rezando para encontrar um pequeno fragmento sem que me indique a direção do vale. O vale em que eu iria dormir se não se desse a colisão. O vale que não consigo encontrar porque não me recordo da estrada que conduz a ele. Parou um instante e depois prosseguiu. — Mas você sabe. Tem de saber. Não é como as outras. É uma de nós. Tem de ser. Eu me recolhi dentro de mim mesma. — Eu não sou ninguém — respondi. — Não pertenço a povo nenhum. Papai e mamãe conhecem todos os seus antepassados. E até que eu crescesse e me tornasse normal, entre aspas, esforçavam-se em compreender porque haviam recebido o fardo de tal criança. Você pensa que está perdido. Pelo menos sabe do que se perdeu. Tem um passado e eu não. Nunca ninguém me perdeu. — Mas é capaz de conversar com o pensamento — disse, encerrando os olhos. Mostrou-me Lucine. — Sim — respondi negligentemente. — E veja isto. Uma pedra na encosta do monte subitamente ganhou vida. Rolou encosta abaixo, fazendo soltar em gravetos pedregulhos, despedaçando-se a rocha da base. Veja agora. Nunca experimentei fazer isso antes. Subi, no muro quebrado, e comecei a andar no ar, para a frente, em direção ao vale, sentindo a terra cair dos meus sapatos, sentindo o suave roçar do vento, a leveza, a imponderabilidade. Gritei, abrindo os braços, buscando, estaseadamente, agarrar meu sonho de libertação. Um minuto, um minuto mais e poderia escapar de mim mesmo, e nunca, nunca, nunca. Então, Lol me apanhou antes que me espetasse na ponta dos pinheiros do vale. Conduziu-me, eu lutava e protestava, através da frágil vacuidade do ar, de volta ao velho sabugueiro. Consegui, consegui, consegui realmente. Soluçava em seu ombro. Conseguiu realmente por um instante. Perdita, murmurou, como para uma criança, tão bem quanto eu. Você possui alguns de nossos poderes. Onde os conseguiu, se não é uma de nós? Parei de soluçar, embora as lágrimas corressem ainda. Olhei profundamente nos olhos de Loul, lutando contra a raiva que me queimava por aquela insistência em tocar minha chaga interior. Por sua vez, se tome fixamente até cessarem as lágrimas e esboçar um sorriso. Não sei o que seja um poder, mas provavelmente o adquiri no mesmo lugar em que você ganhou essa estranha curva nas sobrancelhas. Enrubeceu e afastou-se um pouco. É melhor voltarmos. Não é bom se deixar apanhar pela noite nessas estradas. Iniciamos o caminho de volta. Naturalmente, irá preenchendo as lacunas para mim, disse, reequilibrando-me após escorregar numa pedra. Senti sua imediata reação. Tem de fazê-lo. Não pode esperar que me esqueça do dia de hoje, especialmente quando encontrei alguém tão louco quanto eu. Não acreditará. Afastou um enorme calho que bloqueava o estreito caminho. Nesses últimos anos, tenho sido obrigada a crer em coisas inacreditáveis a meu respeito, eu respondi. É mais fácil acreditar quando se referem a outras pessoas. Mergulhamos na magia do crepúsculo que se transformava numa noite brilhante. Enquanto olhava o cintilar das estrelas, através das ramagens, ouvia a história de LOL. Viemos de um outro mundo, disse, mostrando-se orgulhoso de falar no plural. Nosso lar foi destruído. Procurávamos um refúgio e encontramos este planeta. As naves explodiram ou se incendiaram antes que pudessem aterrissar. Alguns de nós, porém, conseguiram escapar em naves de salvamento. Meus pais faziam parte do grupo que primeiro chegou ao vale. Mas era como se todos estivessem lá, pois estávamos permanentemente ligados ao brilhante começo. Por essa razão, sei tudo acerca do meu povo. Se não consigo me lembrar onde fica o vale, é porque estava dormindo quando o deixei pela última vez, e meus pais não tiveram tempo de dizer-me no momento do desastre. Tenho de encontrá-lo novamente. Não poderei andar a cegas a vida toda. Não percebeu meu sobressalto ao ouvir, partindo dele, a frase que eu mesma dissera quando estava com Lucine. Nada poderei fazer até reencontrar o meu povo. Não me lembro sequer do nome do vale. Sei que nossas naves bateram contra as montanhas, e tenho esperança de encontrar algum sidal numa dessas cidades mortas. Chegamos aqui, na virada do século, em algum lugar. Algum lugar deve existir ainda algum sinal. Era uma história coerente, tornada lugar comum pela repetição como suceder a minha, dolorosa repetição a si mesmo. Estranhei por um momento sentir certo alívio diante da sua infelicidade, mas logo compreendi que se devia ao fato de entre nós não haver necessidade de murmúrios de simpatia, frases feitas e mesmo explicações. As palavras constituíam a mínima parte da nossa comunicação. Não se surpreende, disse quase desapontado, porque é de outro mundo? Perguntei sorrindo. Nunca havia conversado com alguém desse tipo e eu acho interessante. Apenas gostaria de também inventar uma fantasia como essa, para explicar a minha situação. É quase uma paródia da velha frase. Devo ser filho adotivo, pois sou tão diferente, mas... Retezei-me ao ser apanhada desprevenida pela coroner de LOL. Fantasia? Sou filho adotivo. Sou filho adotivo, eu sei. Pensava que você soubesse alguma coisa. Pensava que, sendo uma de nós, não sou uma de vós, meu enfureci. Sou da Terra e tanto que estranho minhas palavras não saírem cobertas de poeira. Contudo, não tento me convencer de que sou um tipo normal, quer pelos critérios da Terra, quer pelos de outro planeta. Por um momento de raiva, ficamos rigidamente enlaçados um ao outro. Meus dentes doíam com a contração das mandíbulas. LOL passou o dedo pela minha face. Pense como quiser, disse. Provavelmente passou por maus bocados e faz tudo para esquecer. Talvez um dia se recorde de que é uma de nós. E então, talvez, 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 respondi com a voz enfraquecida pelo cansaço. Hoje, porém, eu não aguento mais. É muita coisa para um único dia. Cerrei todas as portas e prus à frente meu eu de todos os dias. Ao retornarmos do caminho, entreabia uma das portas para perguntar. O que existe entre você e Lucine? É amigo da sua família ou procura fazer alguma coisa por ela? Conheço superficialmente a família, respondeu. Nada sabem acerca de mim e Lucine. Ela despertou o meu interesse quando passei pela escola no ano passado. Os garotos a estavam provocando. Nunca senti tamanha pena em toda a minha vida. Tenho um cérebro de três anos, aprisionado num corpo de doze. Quatro anos, murmurei. Ou quase cinco. Já aprendeu alguma coisa. De qualquer forma, deve ser horrível ficar aprisionada num corpo. Sim, suspirei. Encerrada na prisão de si mesma. Senti novamente o cálido contato de sua mão em minha face suave, confortante, embora se mantivesse a distância. Afastei-me ainda mais para ocultar as lágrimas que assomaram subitamente. Era tarde quando chegamos em casa. Havia ainda luzes nos bares e numa ou noutra casa, quando entramos em Cooper, mas o hotel estava completamente escuro e, no silêncio que sucedeu a parada do carro, ouvi o vagaroso chiar do velho portão de entrada, balançado pelo vento. Descemos do carro sem fazer ruído e caminhamos até o portão. Como sempre, o galho de roseira que atravessava a cerca enredou-se em meu cabelo e, tendo Lou ajudado a me libertar, começamos a rir. Há muito, pensava eu, não nos sentimos tão jovens e felizes. Aliviemos-nos por um momento das amargas tensões e nos apoiamos mutuamente enquanto o mundo se recusava a nos aceitar, como tão fortemente desejávamos, e, tendo encontrado uma alma irmã, bem, inesperadamente gargalhamos. Permanecemos na escada do pórtico, tentando abafar nossas risadas. Pensarão que estamos loucos se nos virem assim, disse. Tenho uma novidade para você, disse Lou junto ao meu ouvido. Somos loucos. No entanto, está desafiado a prová-lo. Como se fosse preciso provar. Desafio o seu riso, picou minha face. Como o perguntei audaciosamente. Não usemos a escada, soprou-me ele. Vamos voando. Por que gastar energia quando podemos? Estendeu a mão para mim, com ar sério, tomeia, e voltamos para o portão onde ficamos parados, de mãos dadas, olhando para o alto. Pronta, murmurou. Senti que me puxava para cima. Ergui-me no ar, junto com ele, todo o tremor comprimido em minha mão. O galho da rozeira me agarrou novamente. Espere, murmurei, querendo rir. Estou presa. Grilhões da terra, brincou. Lou, enquanto desenvesseilhava os espinhos. Sorria quando disser isso, meu caro. Senti meu coração se desmanchar de prazer, por ter atingido um estado em que podia brincar com coisa tão amarga e procurei ignorar que meus pés caminhavam no ar. Tendo desembaraçado meus cabelos, Lou puxou-me para si. Creio que nossos lábios apenas se tocaram, mas ultrapassamos o pórtico e tivemos de voltar para descer nele. Lou ajudou-me a saltar a murada. Conseguimos, murmurou. Sim, eu respondi. Conseguimos. De repente ficamos gelados. Alguém vinha pelo pátio. Alguém que cambaleou, rodou e foi bater, tilintando vidros de encontro ao poste do portão. Ai, ai, madre mia. Severed Swanson caiu de joelhos junto à garrafa quebrada. Ai, virgem puríssima. Será que nos viu? Perguntei em voz baixa. Duvido. Há muitos anos que não vê nada fora de si mesmo. A voz de Lou aquecia minha face. Cuidado com a cadeira. Caminhamos do escuro até o hall superior. Uma pequena lâmpada refletia-se no firme filete d'água que escorria das torneiras cujo bronze gasto tinha um brilho amarelo. Graças a elas, podíamos tomar banho no segundo andar. Nossa despedida foi silenciosa e rápida. Estava já de camisola e roupão, sentada na beira da cama, escovando os cabelos, quando ouvi um murmúrio junto à minha porta. Experimentei a macineta para ver se estava fechada e continuei a me pentear. Ouvi um baque e leves batidas. A macineta girou. Fessora, era uma voz cautelosa. Fessora, quem será? Pensei e caminhei para a porta. Sim, encostei em minha madeira delgada. Deixe-me entrar. As palavras eram titas com cuidado e espaçadamente. Que deseja? Falar contigo, fessora. Atônita. Eu abri a porta. Era Severed Swanson que cambaleava no hall. Mas haviam-me dito que ele não falava inglês. Inclinava-se perigosamente para a frente, o rosto brilhando sob a luz. Muitos anos mais vó jovem do que sempre me parecera. Minha garrafa quebrou, vocês foram os culpados. Não é bom andar voando sem ter asas. Los Angeles, sim. Pero não os namorados só para se beijarem. Fizeram com que derrubasse a garrafa. Todos os sonhos foram derramados no chão. Balançou a cabeça para trás e limpou o suor que não dava-lhe a testa. Não é bom. Digo isso porque tem a face iluminada. É boa para minha esperança. Tem sonhos que não saem da garrafa. Tem sorrisos e não chacotas para os perdidos. Mas não devia voar. Não é bom. Minha garrafa se quebrou. Sinto muito, respondi sua surpresa. Eu vou lhe comprar outra. Não, disse Severi. A última vez disseram isso também. Mas não posso bebê-la por causa da magia. Na última vez, como passarinhos todos, todos no céu por sobre os montes, aqueles lá. Os que também não têm sorriso para os perdidos. Na última vez, agarrei seu braço vacilante e puxei-o para dentro do quarto. Fechei a porta, sentindo a curiosidade correr aos meus ossos. Onde? Quando? Quem que estava voando? Piscou-me significativamente, passando a língua pelos rábios ressecados. Não é bom voar sem ter asas, repetiu. Está certo. Eu sei. Mas onde você viu outros voarem sem asas? Eu preciso encontrá-las. Mas eu preciso, como passarinhos, disse, por cima dos montes. Por favor, supliquei, recorrendo ansiosamente a todo o meu castelhano. Trabalhei lá durante muito tempo. Nunca mais os vi. Bebi um pouco mais. Chin e Joe deu-me outra garrafa. Por favor, senhor, gritei. Donde? A donde? A luz desapareceu do seu rosto. Sua boca afrouxou-se. Os olhos mortos fitavam-me por entre as pálpebras semi-cerradas. Não compreendo. Olhou em volta de si, confuso. Buenas noches, senhorita. Afastou-se e fechou a porta atrás de si. Mas, por favor, por favor, eu gritei. Voltei para a cama e agarrei-me aquela preciosa informação. Outros. Voando acima dos montes. Todos, todos no céu. Talvez, oh, talvez um deles tenha estado no hotel da cidade. Talvez, não estejam muito longe, se ao menos soubessem. Senti, então, um horrível vazio. Se fosse verdade, se Severance realmente tivesse visto outros voando como pássaros por sobre os montes, Então, Lowe estava certo. Existiam outros. Haveria de existir um vale, uma nave espacial, um lar. Mas, o que que isso tinha a ver comigo? Afastei todas as possibilidades, me virei na cama e afundei o rosto no travesseiro. Mas, e papai e mamãe, e vovó Jos, vovó Malvina, bisavô Benadeli, E repassei de memória as histórias que ouvira sobre minha família, Cruzando o oceano num pequeno navio, construindo um novo país. Ora, meus antepassados formam um sólido muro atrás de mim, quase que até Adão. Eu devo abatir-me contra a evidência e chorei, Querendo transformar aquele muro numa cortina agitada pelos ventos da dúvida. Não, não. Solucei, e pela primeira vez em toda minha vida, chorava por minha mãe, Sentindo-me tão desamparada como se ela tivesse morrido. De repente me sentei na cama. Não pode ser verdade, é apenas um bêbado. Tudo pode sair da sua garrafa. Não pode ser verdade. Mas pode ser, murmurou maliciosamente, uma de mim. Pode ser. Nos dias que se seguiram, quase nada aconteceu. Havia alcançado uma trégua na batalha comigo mesma. Talvez, porque eu tivesse outras coisas com que me preocupar. Talvez, porque as emoções também precisam de descanso. Contudo, o encantamento de haver conhecido Loh não diminuíra. Pressentia sua saudação ao pisar o primeiro degrau da escada pela manhã E algumas vezes era despertada no escuro por seu silencioso boa noite. Certa vez, após o jantar, Marie plantou-se diante de mim quando me preparava para deixar a mesa. Sem dizer nada, apontou para o prato em que eu fizera montículos com a comida. Eu corei. Não está boa, perguntou, cruzando os braços sobre a imensa barriga. Está ótima, Marie, respondi. Apenas eu não estou com fome. Fugi, através do cheiro de alho que exalava de sua boca indignada, sob o olhar divertido de Loh. Como poderia explicar a Marie que Loh estivera me descrevendo um duplo arco-íris que vira naquela tarde E que ficara tão embebida no gosto das cores e no milagre de poder recebê-las dele Que até me esquecera de comer. Loh e eu ficávamos muito tempo juntos aprofundando nossa amizade Mas na maioria das vezes sentávamos com os outros na varanda ao crepúsculo Ouvindo histórias sobre a velha mina Histórias que passávamos de mão a mão Como moedas antigas sempre que os cidadãos de Creeper se reuniam Uma boa história nunca se esquece Assim, depois de algum tempo era fácil acompanhar as repetições costumeiras E ao mesmo tempo isolar-se do grupo Não acha que necessita um pouco mais de prática em elevar-se? A pergunta de Loh cortava, como uma luz, o rumor das vozes Elevar? Agitei-me na cadeira Ainda não estava acostumada a seguir duas conversas ao mesmo tempo Voar, ele explicou com exagerada paciência Como fez no vale e aqui no pátio Ó, êxtase e terror invadiram-me subitamente Aos poucos, porém, senti-me descansar nos braços de Loh Não mais lutando contra eles Como havia feito quando me agarrara sobre os pinheiros do vale Não sei, respondi Resistindo o tanto quanto podia Creio que poderei fazê-lo bem agora Um pouco mais de prática não vai fazer mal Havia bom humor em sua resposta Mas é melhor esperar que esteja por perto Continuou No caso de acontecer alguma coisa É? Então veja Elevei-me cerca de seis polegadas acima da cadeira Como estava escuro, os outros não podiam ver Assim, eu perguntei Senti algo me empurrar levemente e comecei a deslizar pela varanda Voltei rapidamente e pousei na cadeira Batendo os calcanhares no sualho A conversa se acessou e todos olharam para mim Mosquitos, eu me desculpei Não posso suportá-los Não é direito, disse para Loh Você trapaceou Vale tudo, ele respondeu Hum, pensei Então é guerra O resto da noite eu me senti despropositadamente feliz E veio sábado, quando o céu era tão tangivelmente azul E as nuvens tão maciamente leves Que não poderia ficar dentro de casa costurando e pregando botões Ou pensando se deveria retocar o esmalte das minhas unhas Ou raspar de uma vez e pintar de novo Calcei os sapatos, vesti a saia de lã E amarrando as mangas do sueta na cintura, corri para os montes Era um dia ideal para acompanhar o aqueduto da cidade até a fonte que o alimentava E ver se as histórias que sobre ele contavam eram mesmo verdadeiras Arquejando eu parei para descansar no último patamar E olhei para o amontoado de velhas casas que formava aquele lado de Kruper Além da estrada de ferro havia espaço suficiente para acomodar as quatro casas novas Construídas quando a mina Golden Turkey reabrira Formava uma linha clara como grandes blocos de brinquedo Contra a encosta avermelhada do monte Retirei os cabelos que me caíam na testa molhada de suor Emergindo a intervalos através das encostas Viam-se trechos do aqueduto Em alguns lugares corria sobre estacas de uma elevação a outra Ou simplesmente acompanhava o contorno das encostas Após andar algum tempo Divertia-me em tentar conter com as mãos um fluxo de água Que escapava de um de os inúmeros buracos abertos no cano Era um milagre que a água ainda conseguisse chegar à cidade Estava tão envolvida naquilo Que inconscientemente levei a mão ao rosto Quando senti o cálido contato de um dedo em minha face Lou gritei virando-me rapidamente O que está fazendo lá em cima? Vou de uma rocha até o aqueduto Johnny está muito preocupado hoje, disse Pediu-me para verificar se algum dos tampões não está fora do lugar Rimo-nos ao olhar o aqueduto todo esburacado Através da coluna de água que jorrava à nossa frente Aposto que já tem mil buracos, disse Lou Afinal, por que ele não arranja um novo aqueduto? Perguntei É herança de família, respondeu Lou vigorosamente Somente porque está por demais preocupado hoje É que permitiu que cuidasse desse cano Todos os outros buracos são assuntos de família E há três gerações Colocou o batoque no buraco maior e afastou-se enxugando o rosto Venha comigo, eu vou lhe mostrar a nascente Sentamos-nos na friagem nevoenta da clareira que se abria diante da caverna Onde a nascente borbulhava, com reflexos azuis, brancos e esverdeados Antes de desaparecer nos canos enferrujados Estávamos um diante do outro sobre o cano Descansando em nossas consciências quando num instante maravilhoso Como duas águas fundidas começamos a fluir Tão completamente integrados que a separação nos atingiu como um choque Tanta doçura, mesmo sem nos tocarmos Contudo, afastamos-nos daquela nova e assustadora emoção Não encontrando palavras, Lou fez voar até mim uma flor Arrancando-lhe uma pétula quando passou por ele Obrigada, disse cheirando e espirrando violentamente Gostaria de poder fazer isso Ora, você pode, disse Lou Levantou aquela rocha em marcha Não lhe é capaz de voar Sim, voar, estremeci ao recordar-me Mas não posso fazer a pedra voar Posso apenas movê-lo Experimenta com aquela que lhe Lou atirou um seixo em direção a uma pequena lasca de pedra azul na areia úmida Obedientemente, ela deslizou até seus pés Cavando um pequeno sulco na areia Assustado, fez-lhe voltar Levante-a, disse ele Não posso, respondi Já lhe disse que não posso fazer nada voar Apenas se deslocar Fiz com que um pé de Lou se movesse Mas tem de ser capaz, perdita Você é uma de... Eu não sou Atirei violentamente na água-flor que entrou pelo cano Alguém lá embaixo seria surpreendido Com o súbito florescer de uma das fontes Que jorrava do encanamento Mas tudo o que tem que fazer é... é... Lou procurava as palavras Sim, inclinei-me para ouvir Talvez pudesse aprender Bem, apenas voe Ora, disse desapontada De qualquer forma, é capaz de fazer isso? Olhe, vasculhei no bolso e tirei dois grampos Tenho uma moeda? Tenho Vasculhou por sua vez os bolsos e encontrou uma moeda Faça encandecer, disse-lhe Encandecê-la? Que quer dizer com isso? Virou a moeda em sua mão Sim, vamos, é fácil Tudo o que tem que fazer é encandecê-la Qualquer metal serve Mas a prata é melhor Nunca ouvi falar nisso, disse olhando-me desconfiado Deveria saber, gritei Se é que faz parte de mim Se estamos unidos pelo princípio brilhante Tem de se lembrar Nota de roda a pé Mantidas as letras maiúsculas como está no original Nota do clube do livro Lou virava vagarosamente a moeda Isso é brincadeira sua, disse Uma piada Piada Aproximei-me e fitei-o nos olhos Não faz tempo que procuro uma resposta Não seria uma de vós se pudesse Iria meu coração sangar sempre que tenho que responder não Se pudesse aliviá-lo respondendo sim Se pudesse estender as mãos e exclamar Eu pertenço Afastei-me alguns passos Com os olhos úmidos Dê-me a moeda Tomei-a de seus dedos Sentei-me novamente e apertei em minha mão A moeda acendeu-se imediatamente Tornando-se cada vez mais vermelha Até que abriu os olhos para vê-la Veja, está acesa Estendi a mão para o lol Meus ossos brilhavam através da cara iluminada Luz, exclamou Pegando a moeda maravilhado Luz fria Por quanto tempo pode manter isso? Eu não preciso mantê-la Ficará assim até que o apague Quanto tempo? Quanto tempo dura um metal? Não sei Seu povo é capaz de fazer isso? Não Ele tinha os olhos fixos em mim Não me lembro disso Então Eu não sou uma de vós Tentei dizer isso Sem demonstrar o sobressalto do meu coração Parece que somos simultâneos Mas não é verdade Você veio de um lugar E eu vim de outro Nem mesmo a ele Exclamei em silêncio Nem mesmo a ele eu posso pertencer Respirei profundamente E pus de lado a emoção Olha, disse Nenhum de nós preenche um tipo de gente Eu me desviei E você se desviou Apenas Está satisfeito com a explicação Que tem da razão de ser como é Ainda não encontrei uma explicação para mim Não podemos deixar assim Loh agarrou-me pelos ombros Fazendo a moeda saltar para a água Sacudiu-me delicadamente Afirmo-lhe, Pedrita Eu não estou inventando histórias Eu pertenço a você E você pertence Sua recusa em acreditar Não mudará as coisas Somos da mesma Fixamos-nos fixamente por um longo tempo E seus dedos se distenderam E ele os fez deslizar até minhas mãos Voltamos às costas para a nascente De mãos dadas Caminhamos em silêncio Olhei para trás E vi o rebrilhar da moeda E a apaguei Não, disse Não pode ser assim Eu saberia se fosse verdade Não somos iguais Mas então Quem sou? Quem sou? E um pouco fatigado Eu cambaleei Por esse tempo Tudo andava bem na escola E Petit Concordara finalmente Que o dois Pode ter um nome E uma figura E aprendeu a contar até dez E Lucine Símbolo da nossa prisão Com nossa ajuda Estava se desenvolvendo E com grande contentamento Começava a ler Seu segundo livro Recordo-me, porém Do último dia calmo Escrevera várias cartas Perguntando sobre um possível chinês Chamado Zhou Estava lendo uma das respostas Negativas que recebera Até esse tempo Ainda puder ocultar de Lou O divertido episódio Com Severate Queria eu mesmo Descobrir o vale Se perventura existisse Gostaria que fosse Meu presente para ele E para meu conturbado ser Mais que tudo Gostaria de saber Pelo menos alguma coisa Mesmo que essa coisa Provasse que eu estava errado E me separasse de Lou Uma única verdade Segura em tudo aquilo Seria um conforto E um ponto de partida Para nos unirmos realmente Muitas vezes Desejei poder agarrar Severate Sacudi-lo Para arrancar mais informações Mas ele desaparecera Abandonando o emprego Sem receber o último ordenado Ninguém sabia para onde ele tinha ido A última vez que o viram em Krüper Foi na manhã seguinte A sua conversa comigo Estava ajoelhado Na encruzilhada da estrada Balançando o corpo Uma garrafa em cada mão Sem se preocupar em pedir uma carona Apenas esperando Que alguém parasse voluntariamente O que por certo aconteceu Perguntei a esperança Acerca dele E ela encolou nos dedos Seus cabelos Filhos e brilhantes É um bêbado Disse sem interesse Essa gente não é esperta Talvez tenha se perdido Seus olhos brilhavam No último ano Continuou Perdeu-se E os guardas Encontraram-no em El Paso Trouxe-me um perfume Quando voltou Talvez tenha ido para lá novamente Era um perfume muito bom Começou a descer a escada Voltará Gritou A menos que esteja morto Em alguma vala Sacudi a cabeça E sorri decepcionada Pensar que brigaria Com uma gata selvagem Se outra pessoa falasse De Cerverid daquela maneira Suspirei e retornei A carta que estava lendo De repente Enruguei a testa E agitei-me na cadeira O que estava errado Sentia-me desassossegada Rápido Examinei-me fisicamente Depois Meus olhos Perscrutaram a sala Petit desenhava aviões a jato Imitava-os Os suaves Cos, cos, cos Das largadas Era o único ruído audível Examinei Os pensamentos E tudo era normal Voltava para a mesa Quando fui atraída para trás Havia um rumor agudo Doloroso Como o de uma abelha enfurecida Um rumor malicioso Quem era? Encontrei seus olhos apagados E entendi Quase me afoguei Na torrente de ódio Quando tentei encontrá-la Em seu interior Fui repelida Como se nunca tivesse havido Um contato entre nós Nervosamente Nervosamente Esfreguei as mãos na saia Para limpá-las do que havia visto O sinal de recreio bateu tão forte Que dei um salto Rindo disso junto com as crianças Assim que pude Corri para a sala da senhora Kans Lucine vai ter outra crise Eu disse imediatamente O que a faz pensar assim? A senhora Kans Corrigia as provas de literatura Não penso Eu sei E dessa vez Não será vagarosa Alguém sairá ferido Se não fizermos alguma coisa A senhora Kans Largou a caneta Apoiou os cotovelos Na mesa E apertou os lábios Você se preocupa demais Com Lucine Disse com desagrado Se chegou ao ponto De pensar Que pode predizer Seu comportamento Foi longe demais Logo estarão falando Que você está louca Por que não se esquece Um pouco dela E se concentra em Digamos Em LOL Aposto Que é muito mais interessante Ele também sabe Eu gritei Verá de dizer Ele também Sabe mais sobre Lucine Do que ninguém Ouvi dizer Havia em sua voz Um toque sórdido Estiveram juntas Na montanha Prosseguiu Como sabe Apenas a sua mente É retardada Lembre-se De que ela já tem Mais de doze anos E alguns homens Bati ruidosamente A mão na mesa Senti que meus olhos Flamejavam E ela se esquivou Como se fosse um golpe Levou a mão Ao rosto Para se defender Eu Gaguejou Estava apenas brincando Respirei fundo Para reprimir meu ódio Vai fazer alguma coisa A respeito de Lucine Minha voz Era muito branda O que eu posso fazer? Perguntou O que se pode fazer? Esqueça-se disso Disse-lhe Rispidamente Esqueça-se Durante toda a tarde Tentei encontrar Lucine Mas ela permanecerá Mas ela permanecia solidamente Rápido Rápido Observei o perfil Enquanto se afastava Os músculos da face Quero falar com Marie A voz vinha de longe Diga a Marie Que quero falar com ela Chamei Marie E fui para a varanda Fiquei andando De um lado para o outro Ouvindo a voz de Marie Que aumentava e diminuía Conforme me distanciava Bem Esperava por isso Há muito tempo Uma menina doente Como essa Lucine Exclamei e corri para dentro O que aconteceu? Lucine Maria olhou-me espantada O que tem Lucine A ver com isso? A filha de Marson Fugiu ontem à noite Com o maquinista Da Golden Turkey Ele tem 50 anos E ela acabou de fazer 16 Retornou ao telefone Sim, sim Seus olhos ávidos Brilhavam Mal havia voltado para a porta Quando um carro parou no portão Peguei meu casaco e saí Lucine? Perguntei Sim O xerife abriu a porta traseira Para mim Seu auxiliar Tinha os olhos arregalados Pela rapidez dos acontecimentos Onde está ela? Não sei Respondi O que aconteceu? Ficou louco ao voltar para casa O carro começou a se afastar do hotel Levantou Petit pelos pés E bateu contra uma pedra Espantou as outras crianças com pedras E atirou-se novamente sobre Petit Ainda está vivo Mas o médico cansou de contar os ferimentos Estão fazendo transfusões como loucos A senhora Kans disse que você poderia saber onde está Lucine Não Fechei os olhos Mas encontralhei Antes apanhamos Lou O ônibus de baldeação acabara de encostar na estação Lou desceu E sem dizer uma palavra Entrou no carro do xerife Vi minha angústia refletida em seu rosto Antes que apertássemos as mãos Durante as duas horas seguintes Corremos as estradas ao redor de Creeper Fomos a todos os lugares onde Lucine poderia ter ido Mas em parte alguma Em parte alguma das encostas cobertas de capim ou das montanhas eriçadas de pinheiros Eu pude ver Lucine Bem Passemos mais uma vez pelo vale Polan Se não encontrarmos sinal algum Então teremos de utilizar os cães O xerife dirigiu-se para a elevação à entrada do vale Explique-me como uma criança poderia ter desaparecido tão rapidamente Ainda não a viu correr Disse Lou Nunca o faz quando está perto dos outros É quase tão rápida como um avião E pode vencer-me sempre que quiser Prende a respiração e dispara Vencerá sem esforço os cães Se é que vamos colocá-los atrás dela Pare Agarrei meu assento Pare o carro O carro estacou e saímos Ali, disse Está em algum lugar por ali Olhamos para a encosta recoberta de mato Não pode ser Resmungou o xerife Não, na Cleo 2 O buraco do inferno não é nada comparado com ela Gás, água e areia movediça Tudo o que há de ruim no calendário Perdi a conta dos homens que morreram aí Desde o tempo de meu pai O que a faz pensar que ela está aí, professora Viu alguma coisa? Sei que está por aqui, esquivei-me Talvez não dentro da mina Mas por perto Vamos dar uma olhada, disse o xerife Daria um bom dinheiro Para saber como conseguiu vê-la Estando no outro lado do automóvel Foi até o carro E pegou um fuzil Uma arma, exclamei Para Lucine Você não viu, Pete, viu? Eu sim Quando caço animais Costumo levar armas Não, gritei Ela virá por bem Pode ser que sim Cuspiu pensativamente Mas pode ser que não Atravessamos a estrada E entramos no vale Está segura, perdita? Murmurou Lou Não a senti ainda Apenas um rosnar Lucine, respondi Lucine Lou recuou Esse, esse animal Esse animal Será que foi nossa culpa? Talvez Não devêssemos ter lidado com ela Eu não sei Eu senti sua tristeza Não sei Que Deus me ajude Ela estava no Cléo 2 Na tensão de nosso silêncio Podíamos ouvir o riscar das pedras Quando ela se movia Sentia-me muito mal Lucine Gritei na escuridão do poço Lucine Venha para fora É tempo de voltar para casa Uma pedra do tamanho De um punho fechado Fez com que me afastasse Pondo a mão No ombro machucado Lucine A voz de Lou Era enérgica E ecoou por toda a volta Um gruindo Inarticulado Soou como resposta Bem O xerife olhava para nós Está completamente louca Disse Lou Não poderemos alcançá-la Inferno Disse o xerife Como vamos tirá-la daí Ninguém sabia responder E ficamos parados Enquanto os últimos raios do sol Batiam em nossas costas E pousavam suavemente Na entrada da mina Uma súbita saraivada De pedras Passou por nós Estourando no chão nu E afundando Nas moitas de capim Ouviste depois Um grito gutural Que feriu meus ossos E empaleceu As faces do xerife Vou atirar Disse ele Vou atirar Nessa coisa Madame Armou o fuzil E preparou-se para atirar Não Gritei É uma criança Uma menina Seus olhos voltaram Para mim Os lábios contraíram-se Isso aí Perguntou E cuspiu O auxiliar Puxou-o pela manga Levou-o para um lado E murmurou algo Rapidamente Olhei nervosamente Para Lol Estava tentando Ligar-se a Luzine Os olhos fechados A face intensa Os dois homens Juntaram pedras De pequeno tamanho Deixaram-os a mão Próxima entrada da mina Então Começaram a bombardear Com elas O fundo do poço Em resposta Veio uma chuva De pedra De dentro da mina Depois Um grito de revolta Que se enfraquecia A medida Que Lucine Se internava Nas trevas Agarre-a Os dois homens Redobraram os esforços Aproximando-se Da boca da mina Lol Impediu-me de acompanhá-los Há um poço Lá dentro Ele disse Estão tentando Empurrá-la para ele Certa vez Joguei uma pedra Lá dentro E não a ouvi Bater no fundo Mas é um assassinato Gritei Atirando-me Para frente Agarrando o braço Do xerife Parem com isso É preciso Apanhá-la De qualquer jeito Disse Retezando os músculos Sobre minha mão Melhor morrer ela Do que Pete E todos nós Está com a ideia Fixa de matar Concentrei-me Como nunca o fizera antes Enfiei-me Tateando Através da escuridão Da mina Para uma treva Ainda mais pesada E profunda As trevas de Lucine E lutei contra ela Até senti-la Invadir-me Incontrolavelmente Persisti Obstinadamente Tentando encontrar Uma migalha de razão Sob o manto da loucura E através dela Introduzir um pouco De saúde Lou Alcançou-me No momento Em que a torrente Me engolfou Alcançou-me E ajudou-me A retornar Do inferno De repente Ouviu-se Um estrondo Dentro da mina E uma nuvem de pó E rompeu Da estrada Depois Ressoou um grito Agudo de animal Seguido de soluços De dor e medo Um choro De criança Aterrorizada Acordando nas trevas Um grito De socorro Elucine Disse soluçando Ela voltou O que aconteceu? Uma caverna Interior Disse o sheriff Desmoronou Há muitos anos Penso Que dessa vez Não escapou Mas ainda sinto Lucine Disse Lou Temos que tirá-la Da lá Se foi a caverna De que estou falando Prosseguiu o sheriff Ela está morta Há um lugar ali Que é só areia Fina Fofa Desliza como água Chupa uma pessoa Em pouco tempo Seus lábios Se apertaram O primeiro homem Morto que vi Continuou Tirei-o dessa areia Tinha dezesseis anos Então E como era o mais Magro de todos Mandaram-me buscar o corpo Puxei o primeiro pelos pés Cara teimoso Arranquei-o da areia Como se arranca uma planta Afogado na lama É Vamos ter muito trabalho Desta vez Bem Disse Pondo o chapéu para trás É melhor Ir até a cidade E trazer mais gente para cá Ela não está morta Disse Lou Ainda respira Ficou presa Sob alguma coisa E não pode se livrar O xerife olhou Através das pálpebras Semi-cerradas Ouvi dizer Que você é uma espécie De feiticeiro Disse ele Parece-me um louco Falando desse jeito Quer voltar para a cidade Madame Sua voz se abrandou Não poderá fazer mais nada Por aqui Ela está morta Não está Eu disse Ainda vive E posso ouvi-la Ora Resmungou o xerife Os dois Está bem Ficam encarregados De impedir que a mina Saia do lugar Enquanto eu vou à cidade Rindo da própria piada Ele se afastou Levando o auxiliar Ouvimos o ruído do motor Até que desapareceu No silêncio Das florestas montanhosas Percebemos a brisa Nos galhos E o pio longínquo De algum pássaro Ouvimos a batida De nossos pulsos E a perplexidade Aterrorizada Que era Lucine E ouvimos a dor Que começava a apertar As tenazes de ácido Em seu corpo E a lâmina cortante Da agonia Clamando pela luz Que se perdia Na inconsciência Então Começamos a tatear Nas trevas do túnel Tropecei e caí Sentindo uma torrente espessa Envolver minha garganta Atraindo-me para baixo Lou Debati-se à minha frente Volte Advertiu-me Volte Ou ambos Ficaremos presos Lameadas apertadas Tão unidos Fazendo aquele trabalho Que éramos um só Éramos um Mas esse um Era uma multidão Unida no tremendo esforço Assim Não necessitávamos de palavras Para nos comunicar Percorremos corredores Cavernas Encontramos o poço Que arrebatara Lucine Contive a corrente de areia Movedice Enquanto Lou Lou Se esforçava para alcançar A cabeça de Lucine Cuidadosamente Livramos o seu corpo Por fim Lou conseguiu Pegá-la pelos ombros E perdeu-se Perdeu-se completamente Entre uma respiração E outra Lou Eu gritei Erguendo-me A entrada do túnel Mas meu grito Foi sufocado Pelo estrondo Que sacudiu o solo Aterrorizada Via em costas tremer Abrir-se ao meio E mergulhar no silêncio Após uma chuva de pedras Que vêm enterrar-se Num monte de areia Meus pés Gritei novamente E o céu rodopiou Numa louca espiral E súbita Inexplicavelmente Lá estava Severide Swanson Flutuando acima dos pinheiros E gritando Fessora Fessora O mundo parou Como que agarrado Minhas peras bambearam Severide Gritei Eles estão lá dentro Ajude-me a tirá-los Ajude-me Severide encolheu os ombros Não compreendo Fessora Não compreendo Tôsse comigo Dois voadores A senhora disse Que precisava encontrá-los Encontrei-os Que faz aqui chorando Antes De ter visto alguém Junto de Severide Minha mente Pressentira uma presença As palavras saiam de mim Antes que pudesse Articulá-las Subitamente As rochas Começaram a se mover Caí de joelhos Com um terrível assombro Vi a encosta Levantar-se Como as bordas De um sulco Aberto pelo arado E a areia Movediça Jorrar Como uma fonte Avermelhada Das entranhas Sem me mover Juntei-me a Lowe Valance e Jemmy Sem abrir os olhos Podia ver tudo A minha volta Ganhava forças A alegria Tornava-se insuportável Eu me levantei Expliquem-me Disse Como pode Severed Encontrá-los Pela segunda vez Não me importei Com sorriso Indulgente Que Jemmy E Valance Trocaram Não importava Sentir-me como criança Se eles eram os adultos A primeira vez Que nos viu Disse Jemmy Foi quando resolveu Dormir perto do lugar Que escolheramos Para um piquenique Estava tão bêbado Tão infantil Ombas As coisas Que não o estranhou Nem teve medo Ao nos ver voando Pelo céu Apenas intrigou Se achou muito divertido Pensou Que havia morrido E que passava Pelo purgatório Custou-nos Convencê-los A não nos acompanhar Evidentemente Ao deixá-lo Bloqueamos sua memória De modo Que não pudesse Falar sobre nós A outras pessoas Exceto A quem Pertencesse A nosso povo Jemmy Sorriu para mim Eis porque Ficamos assustados Ao descobrir Que nos havia revelado A você Que não pertence Ao povo Pelo menos Não ao lar Foi a terceira surpresa Que tivemos Peter e Betty Foram as primeiras Mas pelo menos Tinha metade De nosso sangue Porém você Balançou a cabeça Com ar preocupado Você não tem nada Sim Eu respondi Estremecendo Ao recordar Os longos anos Em que buscara Inutilmente Uma relação De fato De fato Eu não tenho nada Deixei-me envolver Pela sensação Confortante Que emanava De Loh Jemmy E Valacy Sua esposa Bem Prosseguiu Jemmy Quando você disse A Severed Que precisava Nos encontrar Ele Com a pertinência De um bêbado Retornou Ao local Do piquenique Deve ter acendido Muitas vezes Sua frágil fogueira Antes que o encontrássemos Abatido Pela sede E pela fome Jemmy Suspirou Profundamente Quando descobrimos Que Severed Conhecia duas pessoas Que julgávamos Pertencerem Ao nosso povo Pois desde a chegada Das primeiras naves Estamos nos reencontrando Bem Fizemos-lo dormir Durante todo O caminho de volta Ficaria muito nervoso Com a velocidade E a altura Em que viajávamos Especialmente Pelo fato De não usarmos Nem carro Nem avião Percebi a sua luta Para salvar Lucine Quando ainda me encontrava Alguns quilômetros daqui E graças ao poder Chegamos a tempo Sim Murmurei Sentindo o calor Das mãos de Lol Que procuravam Poupar-me Aquela recordação Foi o trabalho Mais rápido Que já fiz Disse Jemmy E o maior também Não estava seguro De a luz do crepúsculo Sem o luar Tivesse força suficiente E eu mesmo Me surpreendi Quando a montanha Fendeu Creio Que teremos De controlar Melhor Nossos poderes Foi um verdadeiro Terremoto Não há dúvida Disse Gostaria de saber O que pensa Severed De tudo isso Fizemos-lo esquecer O que sucedeu Com a mina Disse Valance Mas como diria Jemmy O xerife Ficou verdadeiramente Abalado Quando voltou Com os homens Apenas foi capaz De dizer Puxa Dessa vez Acabou-se A Cleo 2 E Lucine Perguntei Está sarando Disse Valance Betty Nossa sensitiva Descobriu qual era a falha E agora está tudo bem Dentro de pouco tempo Ficará normal E E eu Uma de nós Disseram-nos os três Pelo pensamento Nascida na terra ou não Você é uma de nós Mas que problema Disse Jemmy Pensávamos que tínhamos O registro de todos Havia os que pertenciam Completamente ao povo E os que eram metade da terra Como Peter e Betty E então surgiu você Nenhuma relação com o povo Nenhuma respondi Apoiando-me Confortavelmente Em meus antepassados Nenhuma relação com o povo Você confirma algo Que tínhamos suspeitado Disse Valance Talvez os habitantes da terra Estejam adquirindo Alguns dos poderes Havíamos encontrado Sinais desse desenvolvimento Mas em escala muito diminuta Não imaginávamos Que alguém estivesse Tão evoluído no caminho Quantos não existirão pelo mundo À espera de serem encontrados Ocultando-se Você quer dizer Observei Ninguém sai por aí Esperando ser encontrado Não Após ter sentido Os primeiros sintomas Ó Nos primeiros momentos Da descoberta Deseja-se partilhá-la Mas aprende-se logo A ocultá-la Tão igual a nós Exclamou Valance Dois mundos E mesmo assim Tão igual a nós Mas não consegue fazer As coisas voarem Brincou Lol E você não é capaz De fundi-las Eu respondi Nem você pode usar A energia da luz Do sol E da lua Disse Jamie E você guiar as nuvens Eu lhe disse E se não param De me provocar Faço voltar Essa chuva Que vai para Morancy E dar um banho Em todo mundo E é mesmo capaz De fazer Eu disse Valance Rindo Vamos deixá-la Em paz Ficamos em silêncio Descansando Na areia cálida Jamie virou-se E abriu um olho Sabe Valance Lou e Perdita Podem comunicar-se Mais livremente Do que nós Às vezes Fazem-no Quase involuntariamente Valance Virou-se também Sim Disse ela E Perdita Pode me bloquear Também Apenas um natural Pode fazer isso E ela não é uma natural Jamie balançou a cabeça Coisas da terra Sempre inesperadas Que problema Ela nos vai ser Uf Um problema em meio Pensou Lou Apesar disso Penso que ficarei com ela Senti O seu terno sorriso Fechei os olhos Contra o sol Percebendo a luz Através das pálpebras Eu não estava perdida Pensei Sentindo enorme alegria Na verdade Não estava perdida Agarrei-me fortemente A meu sonho Sabendo que afinal Poderia vivê-lo completamente E não apenas eu Mas muitos outros Que se acham perdidos E confusos Algum dia Também poderão ser O que hoje Podem apenas sonhar Calmamente adormeci Sentindo a mão quente De LOL Em minha face Poderia dormir Sem temores Ou sobressaltos Pasta 5 Crime na ficção Por que não comunicou A morte imediatamente Perguntou-me Madeleine Poderia ao menos Ter se livrado do cadáver Logo depois Quando era mais fácil Ah, sou preguiçoso E desorganizado Estou exausto De nada a fazer Nunca me lembro Onde deixei as coisas Perco meu tempo Esgoto os nervos Desgasto-me A procura delas Revirando gavetas Rastejando-se Sob as camas Fechando-me na dispensa Enterrando-me em armários Estou sempre começando Projetos que não termino Abandono-os Deixo as coisas correrem Nenhuma força de vontade Pois não tenho objetivo Na vida Não fosse o dote De minha mulher A sua pequena renda Deixou passar 10 anos O cheiro começa A se espalhar Por todo o edifício Os vizinhos já o sentiram E perguntam-se De onde poderia vir Estão certos De que acabarão descobrindo É a causa de tudo É a sua falta de iniciativa Agora terá de contar tudo Ao comissário Vai haver escândalo Se ao menos pudéssemos provar Que está morto Há 10 anos O prazo para prescrição É justamente esse Se tivesse comunicado A morte No devido tempo Estaríamos a salvo Hoje Estaríamos em paz Não precisaríamos Nos esconder Dos vizinhos Poderíamos receber visitas Como todo mundo Eu quis responder Não vê que teríamos sido presos Madeleine A prescrição não teria ocorrido Seríamos atirados A uma cela Ou guilhotinados Isso é óbvio Mas é inútil Querer ensinar lógica A uma mulher Deixei-a continuar Esforçando-me Por não ouvir É por causa dele Que as coisas vão tão mal Nada dá certo Para nós Declamou Madeleine Isso é apenas Uma suposição E além do mais Está ocupado Nosso mais belo Cômodo A nossa alcova Pela décima Milésima vez Talvez Fingi Que ia ao banheiro E dirigi-me à esquerda No corredor Para ir dar uma olhada No morto Em seu quarto Abri a porta Inútil esperança Nunca desapareceria Sozinho Havia mesmo Aumentado de tamanho Logo Necessitaria de mais Um sofá A barba Não cessara de crescer E agora Alcançava-lhe os joelhos Quanto as unhas Estavam bem Pois Madeleine As cuidava Nesse momento Ouvi os passos dela Jamais consegui Ficar sozinho Com o cadáver A despeito De minhas infinitas Precauções Sempre Me surpreende Ela desconfia de mim Espiona-me Segue-me Nunca me deixa só Sofro de insônia Ela não Apesar da desgraça Que nos atingiu Madeleine Dorme Profundamente Às vezes No meio da noite Esperando aproveitar A escuridão E o sono De Madeleine Saio da cama Com todo o cuidado Para as molas Não rangerem Sustendo a respiração Consigo chegar à porta Mas mal pego A moçaneta E Madeleine Já com o pé Fora da coberta Grita Onde vai? Vai vê-lo? Me espere! Outras vezes Julgando Que está atarefada Na cozinha Corro até o quarto Na insensata esperança De finalmente Poder ficar a sós Com ele Por alguns segundos Eis que encontro Sentada no sofá Segurando-o de fundo Pelos ombros Aguardando minha chegada Por isso Não me surpreendi Dessa vez Ao sentir Madeleine Nas minhas costas Pronta para me repreender Como de hábito Como lhe chamasse A atenção Para a beleza De seus olhos Brilhando na escuridão Completamente insensível Aquela beleza Inusitada Ela me gritou Dez a anos E ainda não foi capaz De fechar-lhe as pálpebras É verdade Concordei penalizado Como pode alguém Ser tão descuidado Continuou ela Não vá me dizer Que esteve muito ocupado Pois não faz nada O dia inteiro Não posso pensar em tudo Você não pensa em nada Sei disso Chama e repetiu 100 mil vezes Então por que não se corrige Você mesmo Poderia ter fechado Os olhos dele Tenho muito o que fazer E não posso andar Atrás de você Guardando as coisas Que deixou cair Completando o que abandonou Pondo tudo em ordem Faço todo o serviço Do apartamento Cozinho Lavo Costuro Insero o chão Lavo sua roupa E a dele Tiro pó Lavo os pratos Escrevo poesias Que vendo para aumentar Nossos magros recursos Canto perto da janela A despeito da minha tristeza Para que os vizinhos Não desconfiem De alguma coisa entre nós Sabe muito bem Que não temos empregada Ah Com o que ganha Não fosse eu Como estaria você Estaria muito bem Respondi Faticado E saí do quarto Aonde vai Esqueceu novamente De fechar os olhos Voltei Aproximei-me do cadáver Como era velho Como era velho Os mortos envelhecem Mais depressa Que os vivos Quem reconheceria nele O belo jovem Que certa noite Há dez anos atrás Vindo nos visitar Subitamente Apaixonou-se De minha mulher E aproveitando-se Da minha ausência Por cinco minutos Tornou-se Seu amante Naquela mesma noite Se ao menos Disse-me Madeleine Se ao menos Tivesse ido ao comissário No dia seguinte ao crime E confessado Que o mataram Num momento de ódio Ou de ciúme O que é a pura verdade Então Tratando-se De um crime passional Não teria Com o que se preocupar Fariam-no Assinar uma declaração E o deixariam livre Arquivariam a declaração Num dossiê E tudo estaria terminado E esquecido Há muito tempo É por sua negligência Que estamos nesse apuro Toda vez que o mandava Ir fazer a declaração Me respondia Amanhã 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 E os amanhã Chegaram a dez anos E agora Estamos nessa situação Tudo por sua culpa Só por sua culpa Eu irei amanhã Eu irei amanhã Disse-lhe esperando Ser deixado em paz Ó Eu conheço Você não vai Além do mais De que adiantaria agora Ninguém acreditará Depois de dez anos Que o matou Num momento de ódio Quando se demora dez anos Começa a parecer Que houve premeditação Vivo me perguntando O que poderemos dizer Se quisermos nos ligar Envelhecido como está Poderá dizer Que ele é seu pai E que o matou ontem Mas talvez Não seja uma boa desculpa Ninguém acreditará em nós Ninguém Murmurei Eu sou um realista Não tenho força de vontade Mas raciocino com clareza Por isso A falta de bom senso As opiniões descabidas De Madeleine Sempre me foram Intoreláveis Vamos para outro quarto Disse E tornei a sair Esqueceu outra vez De fechar-lhe os olhos Por que não presta mais atenção No que os outros lhe dissem Gritou Madeleine Duas semanas Se passaram Ele estava envelhecendo E aumentando de tamanho Cada vez mais rapidamente Isso nos alarmava Tudo indicava Que aquela doença Do defunto Progredia geometricamente Como pudera Contraí-la Em nossa casa Em pouco tempo O sofá Tornou-se pequeno Para contê-lo Fomos obrigados A colocá-lo no chão O que nos permitiu Recobrar aquele imóvel Que colocamos Na sala de jantar Tive então Pela primeira vez Em dez anos A oportunidade De tirar uma soneca Depois do almoço Quando os gritos De Madalene Me despertaram Está surdo Disse numa crise De nervosismo Nada o preocupa Nada Dorme o dia inteiro É porque não durmo A noite Como se nada Estivesse acontecendo Nessa casa Ouça Ouvi estalos Vindos do quarto Do defunto O reboque Do teto Deveria estar Se desprendendo Uma pressão Irresistível Fazia as paredes Rangerem O suário Do apartamento Mesmo na sala De jantar Vibrava E estalava Como as pranchas De uma embarcação Uma janela Quebrou Estilhaçando As vitraças Felizmente Era uma janela Do corredor interno Que irão pensar Os vizinhos? Madalene Estava desesperada Vamos ver o que é Mal Havíamos dado Dois passos Em direção Ao quarto do morto Quando a porta Se despregou Despedaçando-se No solo E lá estava A enorme cabeça Do homem Olhando para o teto Os olhos Ainda estão abertos Observou Madalene Sim, estavam abertos Eram enormes E redondos E iluminavam Todo o corredor Com uma luz Alvacenta e fria Felizmente A porta caiu Disse para acalmar Madalene Teremos mais espaço Agora Pois o corredor É comprido Sempre otimista Veja Enquanto ela encolhia Os ombros Eu olhei Era perturbador Ele crescia Sob nossos olhos Fiz um risco Com o giz Algumas polegadas Adiante da sua cabeça Em poucos minutos A marca Foi alcançada E ultrapassada Temos de agir Declarei Realmente Não podemos esperar mais Finalmente Recobrou Sentidos Disse Madalene Finalmente Finalmente Compreendeu Deveria ter agido Há muito tempo Meu pobre amigo Percebi meu erro Tremendo Procurei Desculpar-me Idiota Retrocom Madalene Como para me dar Mais coragem Nada poderia fazer Até a noite Estávamos no mês de junho E teremos de esperar Ainda algumas horas Tínhamos muito tempo Poderia descansar Pensar em outras coisas Ou mesmo dormir Se Madalene Se Madalene Estivesse ali Mais agitada Que nunca Podem imaginar Como era aquilo Não havia modo De ficar um minuto Livre dos seus discursos Do seu Já lhe disse Sua mania De sempre Estar com a razão Entretanto A cabeça do cadáver Continuava a avançar Pelo corredor Aproximando-se Cada vez mais Da sala de jantar Cuja porta Logo Foi obrigado a abrir As estrelas Mal tinham surgido Quando ela alcançou O limiar da porta Mas ainda tínhamos De esperar Pois haviam Muitas pessoas Na rua Era hora do jantar Porém não estávamos Com fome Com sede sim Contudo Os copos estavam Na cozinha E seria preciso Andar sobre o cadáver Mesmo esse pequeno esforço Seria demasiado Para nós Não era preciso Acender as luzes Seus olhos Iluminavam Suficientemente A sala Fecha a janela Sugeriu Madalene Apontando para a cabeça Do cadáver Disse A casa vai Desmoronar A cabeça Alcançar a orla Do tapete Que se enrugava Eu a levantei Assim não vai estragar O tapete Disse Apesar de tudo Eu me sentia deprimido Aquilo já durara Muitos anos Além do mais Estava nervoso Aquela noite E teria de fazer Alguma coisa Minhas têmporas Purejavam Eu tremia É realmente insuportável Gritou Madalene Revoltada Tais coisas Aconteceram Justamente Para nós Olhei seu pobre Rosto Torturado E tive pena Dela A cheguei E lhe disse Eternamente Se nos amássemos Nada disso Teria importância Tomei-lhe a mão Amêmonos Madalene Amêmonos Pois o amor Encontrará o caminho E vai endireitar tudo Ele mudará A nossa vida Você me compreende? Tentei beijá-la Mas ela se esquivou Os olhos secos A boca rígida Creio nisso Murmurei Então Deixando-me embalar Prossegui Lembra-se Como nos velhos tempos Cada manhã Era uma vitória Para nós Lembra-se O universo Existia e não existia Era apenas Um véu transparente Atravessado Por uma luz Ofuscante Luz de glória Nascida De muitos sóis Ela nos penetrava Calidamente Sentimos-nos Iluminados No mundo Sem peso Maravilhados Felizes De estar vivos Era amor Era juventude E se o desejássemos Das profundezas De nossos corações Nada mais havia de importar Cantaríamos Hinos de alegria Não diga bobagem Replicou Madalene Não será o amor Que vai nos livrar Do cadáver Nem o ódio Os sentimentos Não tem nada a ver com isso Livrar-me-ei dele Por você então Disse-lhe Deixando meus braços Caírem Voltei para o meu canto E me sentei na poltrona Fiquei em silêncio E Madalene Retomou a sua costura Contemplei a cabeça Do cadáver Agora a menos de um metro Da parede da sala Tinha envelhecido ainda mais Nos últimos minutos Era estranho Como a despeito de tudo Havíamos nos acostumado com ele Percebi que estava sinceramente triste Com a perspectiva de perdê-lo Se tivesse permanecido quieto Poderíamos conservá-lo por longo tempo Para sempre Talvez Afinal de contas Havia crescido E envelhecido Em nossa casa Isso significava alguma coisa Todo mundo sabe Como a gente se apega às coisas Assim é o coração dos homens A casa parecerá vazia Pensei Quando não mais ele estiver aqui Que recordações nos trouxe Fora a muda testemunha De todo um passado Não muito agradável Admitamos Ou digamos mesmo Desagradável Por sua causa Como se sabe A vida nunca é alegre Hoje Lembro-me apenas vagamente De que fui eu Quem o matou antes Empregando uma expressão Menos favorável Executou Num momento de ódio E indignação Tacitamente Eu já me perdoara Pesando-se as coisas Ambos tínhamos culpa Além do mais Teria ele esquecido Madeleine interrompeu Os pensamentos A cabeça está alcançando a parede Está na hora Sim Eu decidi Levantei-me Abri as janelas E olhei para a rua Era uma bela noite de verão Passava das duas da madrugada Não havia ninguém nas ruas E todas as janelas Estavam escuras Acássias florescentes Impregnavam o ar Lá em cima No meio do céu A lua redonda e cheia Era uma estrela viva A Via Láctea Nebulosas Profusão de nebulosas Cometas Riscando os caminhos do céu Torrentes de prata líquida Luz densa Neve aveludada E flores brancas Ramalhetes de flores Jardim Florestas E prados resplandecentes Envolvendo tudo Espaço Espaço Vasculhavam o bar e o prostíbulo Propriedade de nosso senhorio As barcas atracadas ao longo do rio Também tinham de ser evitadas O que implicava numa volta Complicando as coisas ainda mais Mas os dados Estavam lançados Vasculhando a rua Pela última vez Eu ergui a cabeça com dificuldade Coloquei no batente da janela E saltei para a calçada Se ao menos não derrubar os vasos de flor Pensei Puxei o corpo Era como se estivesse Arrastando o quarto O corredor A sala de jantar O apartamento com mobilha e tudo Como se estivesse arrancando pela boca Minhas próprias entranhas Com pulmões Estômago Coração E monte de obscuros sentimentos Desejos insatisfeitos Pensamentos mal cheirosos Imagens estagnadas Ideologia corrupta Moral podre Metáforas envenenadas E gases deletérios Agarrados às vísceras Como plantas parasitas Sofri atrozmente Estava no fim de minhas forças Suava lágrimas de sangue Tinha de suportar aquilo Para continuar vivendo Mas era muito difícil Havia também um medo De ser surpreendido Retirar a cabeça A longa barba O pescoço e o tronco E quando cheguei A porta de entrada do nosso prédio Seus pés Ainda estavam no corredor Madeleine Junto de mim Tremia de medo Continuei puxando Com toda a minha força Mal sufocando Um grito de dor Puxando sempre Andando de costas Não há ninguém Disse Madeleine Todas as janelas Estão fechadas Cheguei à esquina Atravessei-a Virei E atravessei novamente Um só alavanco O corpo inteiro Estava fora da casa Atingiramos o centro Da pequena praça Até clara como o dia Arquejava Ouvisse o rumor Distante de um caminhão E um cachorro latiu Madeleine já não podia amar Deixo aqui Vamos voltar Disse Seria imprudência Volte se quiser Eu vou terminar o serviço Fiquei só Admirava-me Quão leve Se tornar o cadáver Aumentara muito De tamanho É evidente Mas emagrecera Bastante também Já que não se alimentava Como tivesse girado No lugar onde estava O cadáver Enrolara-se em mim Com uma corda Assim será mais fácil Levá-lo até o rio Eu pensei Mas que Quando sua cabeça Alcançou minha cintura O defunto emitiu Subitamente O prolongado silvo Dos mortos É inconfundível Apitos responderam Por todos os lados A polícia Cães latiram Trenques partiram Todas as janelas Da praça se iluminaram E delas emergiram cabeças O G.I. Correram fora do bar Com suas garotas Dois guardas surgiram Na esquina Soprando os apitos Vinham correndo Quando chegaram A dois passos de mim Eu sabia que estava perdido De repente A barba do defunto Abriu-se Como um paraquedas E levantou-me do chão Um dos guardas Deu um grande salto Tarde demais Agarrou apenas O sapato Do pé esquerdo Elevava-me rapidamente Enquanto Os policiais Apontavam os dedos Para mim Covarde Covarde Gritavam Ouviam-se Aplausos Em todas as janelas Somente Madeleine Junto a nossa Levantou os olhos Para mim E gritou-me Com escárnio Nunca você será Um homem sério Pode elevar-se no ar Mas não se elevará Em minha estima Ouvia ainda Os americanos Que pensando Tratar-se de uma competição Esportiva Gritavam Hello boy Deixei cair minha roupa E meus cigarros Que os guardas Dividiram entre si Então Era apenas a via látia E eu deslizava Através dela Voando alto Voando alto Basta 6 Os desamparados Um jovem E avermelhado cadete Passou correndo Por Harper Rindo E disparando A sua arma O vento Soprava forte Atirando O odor fétido Dos ziaros Contra a face Dos homens Que gritavam Com repugnância Peguei três Gritou o cadetinho Para Harper Viu Quando atingi Esses dois De uma vez só Menino Que cheiro eles têm Harper Olhou para o garoto Suado E murmurou Tem um cheiro Também não é lá Dessas coisas Mas o cadete Não esperou Para ouvir Todos os homens Agora Corriam num furioso Semicírculo Com o intuito De apurrar os ziaros E cercá-los Contra o penhasco Que se erguia Trezentos metros dali Os ziaros Saltavam desajeitadamente Sobre a terra áspera Roncando e gruindo De forma grotesca Curvando os corpos nus Alguns metros adiante Um deles tropeçou E caiu Abrindo os braços E as pernas Ao chocar-se com o solo Estremeceu E ficou quieto Um passageiro calvo O rio triunfante Deu um pontapé No iarro E continua a correr Harper Ajoelhou-se junto Ao primitivo caído A qual pôl-lhe o pulso Coberto de pelos Estava fraco E vagaroso Mas até esse momento Ninguém conhecia A pulsação normal Dos iarros E exceto Harper Ninguém daria um níquel Por isso Seu interesse provinha Talvez do fato De ser neto De Barry Harper O grande naturalista Na terra É claro Parecia que o homem Só se preocupa Com a natureza Em seu planeta De origem Cujas formas Conhece tão bem Em outros lugares Ela é tão estranha E alheia Que a gente Se subjuga a ela Se ajusta Ou simplesmente Se satisfaz com ela Mas ninguém Se importa Com a flora Ou a fauna Dos planetas novos Ninguém tem afeição Pelas coisas vivas Como um terrestre Os homens Gritavam mais alto Agora Mas Harper Não virou a cabeça Para ver porquê Pôs a mão Sobre o peito Cinzento e peludo O coração batia ainda Mas muito fraco E irregularmente Alguém parou Atrás dele Voltar a si Dentro de uma hora Mais ou menos Disse a voz Do comissário Vamos Perderá toda a brincadeira Precisa ver Como eles fazem Quando ficam bloqueados Esperneiam Atilmo da areia E riu só de pensar Derramam grandes lágrimas E fazem Uf Uf Um homem comum Voltaria sim Uma hora Mais ou menos Mas penso Que seu metabolismo É diferente Olhe todos esses ossos Espalhados por aí O comissário Cuspiu Bem Isso não prova Que não são humanos Nem enterram seus mortos Oh Oh Veja aquilo Praguejou Harper Se ergueu Os homens Soltavam gritos De desapontamento O que aconteceu? Perguntou Harper O comissário apontou Os homens Tinham parado de correr Estavam reunidos Conversando E gesticulando Quem foi o tolo Para o insegurança Para as cavernas E saliências Ninguém o seguiu Naqueles estreitos E mal cheirosos Abrigos Um iau Era tão ágil Quanto um homem Não havia espaço Para usar a carabina E os primitivos Tinham pedras O comissário Tinha um rosto vermelho E lustroso Harper Sempre o julgaram Sujeito decente antes O comissário Não podia saber O que havia na mente De Harper Suriu para ele E disse Já podemos voltar A brincadeira acabou Harper Tomou uma súbita decisão Qual seria a possibilidade De levar comigo Uma lembrança A este cara Aqui por exemplo O comissário Parecia hesitar Bem Não sei senhor Harper Só podemos levar Fêmeas para bordo E atirá-las fora Tão logo Os presos Tenham acabado Com a festa Abaixou os olhos Contendo um forte desejo Desmurrá-lo No meio da face vermelha Como maçã Harper Pôs a mão no bolso O comissário Compreendeu E olhou para longe Enquanto Harper Colocava uma nota No bolso Do blusão Do uniforme Penso que se pode arranjar Veja O comissário-geral Disse-lo ao pé terceiro Que era um Para o seu zoo privado Pois bem Levaremos um para ele E um para você Direi um encarregado Que é um sobressalente Mas se alguém reclamar O CG cuidará dele Certo? Há um gesto de Harper O comissário retirou Uma algema do bolso E prendeu o pulso Do Yahoo E acenou com boné Para a barcaça Que se aproximava Entendo porque ninguém Que era uma coisa dessas Disse alegremente São mais sujos Que animais Quero dizer Um cavalo Ou um porco Pode usar o mesmo estábulo Mas essas coisas Sujam em qualquer lugar Mas se quer mesmo Encolheu os ombros Assim que a barcaça Recolheu a figura flácida O pulso ainda batia fracamente Harper e o comissário Voltaram para a lancha De passageiros Quando faziam uma subida rápida Para a grande nave O comissário acenou Para as duas barcaças Vai ser uma viagem Muito vagarazosa E que a tripulação Daqueles barcos Fará de volta Observou Harper inocentemente Perguntou o porquê O comissário riu A tripulação de carga Quer aproveitar-se Antes que os presos Eis a razão O cadetinho Com a face mais vermelha Do que de costume Procurou saber mais Que tal é comissário É coisa boa Os outros passageiros Limparam os rostos suados E aproximaram-se Interessados Bem, disse o comissário A hierarquia Tem os seus privilégios Mas esse Eu dispenso Os outros Gargalharam E mais de um deles Olhou para baixo Em direção das barcaças E ao se voltarem Evitaram-se Entreolhar O planeta Barnum Denominado Como era costume Segundo o nome Do explorador Que primeiro o avistou Era uma perda total Economicamente falando Era quase só água E a água alimentava apenas Algumas repulsivas espécies De valor desconhecido O único trecho de terra Aproveitável Conhecido Como não podia deixar de ser Como Barnum Land Uma vez que nenhum outro Reclamava a honra Era descarnado e feio Desprovido Tanto de minerais úteis Como de solo arável Sua ecologia Parecia depender De uma espécie de mosca Uma criatura Algo como uma lagarta Comem as moscas E os ziarôs Comem os lagartos Se alguma coisa Morre no mar E é atirada na praia Os ziarôs Também a come De que se alimentam As moscas Ninguém sabe Mas só as lavas Comem os ziarôs Quando mortos Estes são As criaturas Pequenas Peludas Cuja fala Se assim se pode dizer Se reduz a gritos Resmumos E grumidos Não usam roupa Não fazem nenhum objeto Não conhecem O uso do fogo Feitos prisioneiros Logo definem E morrem De todos os primitivos Descobertos pelo homem São os mais atrasados Poderiam ter sido Deixados em paz Em seu inútil planeta Matando moscas Com galhos Para sempre Exceto Por um motivo O planeta Parnum Acha-se equidistante Dos sistemas Coulter e Salopé E a viagem Entre eles É muito longa Os passageiros Ficam inquietos A tripulação amaldinada Os presos rebeldes Que atualmente Criou-se o costume De parar no planeta Parnum Para beber água Expressão arcaica Mas embora A natureza Das máquinas usadas Pelo homem Tenha mudado Desde que ela foi inventada A natureza do homem Não mudou E como é óbvio O planeta Parnum Não pertencia a ninguém Assim Ninguém se importava Com o que acontecia lá Isso que era muito ruim Para os rios Levou bom tempo Até que Harper Conseguisse autorização Para levar seu souvenir Mas finalmente Foi lhe dado Um bilhete de bagagem Para um ia Ou Márcio Vivo E correu Para a plataforma De carga Esperava Que ainda estivesse vivo Um pandemônio Chegou-lhe aos ouvidos Ao sair do elevador Uma gritaria rítmica Vinha da cela dos presos Houve isso Perguntou-lhe Um dos oficiais Tomando o bilhete De bagagem Harper Perguntou-lhe O que é que os homens Estavam gritando Não gostaria de repetir Disse o oficial Era um homem gordo De cabelos brancos E provavelmente gostava De contar suas aventuras Entre aspas Aos netos Contudo Essa ele não contaria Não aprecio Essa parte do negócio Continuou o oficial Nunca apreciei Nunca apreciarei Essas criaturas Estúpidas como são E parecem humanas E se não são Perguntou Como podemos descer Tanto para entregar Suas fêmeas Aos prisioneiros As barcaças Pousaram na rampa O barulho Devia ter penetrado Na cela dos presos Porque o alarido Perdeu toda a semelhança Com o palco Tornou-se uma gritaria louca Cada vez mais forte Fez sua prenda Disse o oficial De cabelos brancos Ainda inconsciente Veja Dar-lhe-ei um carregador Apenas entregue isso Para o guarda Alpandegário Quando tudo estiver pronto Teve que elevar a voz Para ser ouvido Na frenética gritaria Provinha da cela O cirurgião de bordo Estava fora Tomando chá Com o capitão O oficial médico Estava aborrecido Quem mais um Não somos veterinários Você sabe bem Olhe-o para dentro Meu auxiliar Está trabalhando No outro Uh Tapou o nariz E acostou-se rapidamente Um ajudante Um jovem pálido De cabelos pretos Cortados quentes Procurou a seringa Com que acabara De aplicar Uma injeção No exemplar De erro Reservado Para o comissário Geral Serropé III E riu Fracamente Júnior Terá companhia Pelo que vejo Mais algum Arthur balançou A cabeça O ajudante E prosseguiu Seria interessante O mais novo Parece estar Em estado de choque Dei-lhe dois CC de sulfato Antidário E vejo Que seria melhor Fazer o mesmo Com os seus Então Bem Penso que ainda Não há nada Como soro de albumina Mas seria melhor Me ajudar A amarrá-los Se voltarem A si Há uma cela Lá atrás Em que poderei Colocá-los Até conseguir Jauras adequadas E injetou O estimulante No braço Clácido Do Yagô De Rafa Quem deu nome A esses animais Conhecia Sua Diz Jovem médio Você já leu Aquele velho livro As viagens de Gúlida Arthur a sentiu O velho Ficou louco Não ficou Ele odiava A humanidade E considerava Todos Como Yagôs De uma forma Que não lhe recrimina Penso ser por isso Que todos Desprezam os primitivos Parecem criaturas nossas Pessoalmente Preocupo-me Em saber Muita coisa Sobre eles Seu metabolismo E etc E seu interesse Qual é Perguntou Casualmente Mas com olhar penetrante Arthur encolheu o som Não sei dizer exatamente Não é interesse Científico Pois sou Homem de negócios Que diz Já ouviu Falar Nos Tazmaniano O ajudante Balançou a cabeça Enterrou uma agulha Na veia do braço Do jovem Errou Preparado Para receber o soro Se viveram Na terra Não saberei Nunca estive lá Sou da terceira geração Culture Boy A Tazmaniano A Tazmaniano É uma ilha Ao sul da Austrália Os nativos Eram o povo Mais primitivo Conhecido na terra Foram quase todos Eliminados Pelos colonizadores Mas um deles Conseguiu conduzir Os sobreviventes Para uma ilha menor Então Uma coisa curiosa Sucedeu Desviando o olhar Do primitivo Mais velho O ajudante Perguntou o que era Os Tazmanianos Os poucos Que foram roubados Desistiram Desaparecer Recusaram Se apropriar Em poucos anos Estavam todos No óculos Ia cerca deles Quando era menino Por alguma razão Isso me comoveu muito Coisas assim Fizeram os dodôs Grandes álcool Os guagas Nunca fui capaz De esquecer isso Quando comecei A ouvir paláculos E arroz Pareceu-me Que eram iguais Aos férios Das manhãs Apenas Não havia colonizadores Irvados Num blando O ajudante Concordou Mas isso em nada Ajudará Nossos companheiros Peludos Evidentemente Ninguém sabe Quanto são O povo Estive comparando Quantas fêmeas São trazidas A bordo Cada viagem E olhou diretamente Para Arthur Cada vez é muito menos Arthur baixou a cabeça O ajudante Procediu O problema É que o planeta Paro Não está sob A responsabilidade De ninguém Se os eabus Puderem ser utilizados No trabalho Seriam explorados De acordo Com o sistema Cuidadoso Mas como as coisas são Ninguém se incomoda Se metade deles For morta Atire-os Ninguém se importará Se a tripulação Das barcaças Não se dá O trabalho De desembarcar As fêmeas Se porventura Alguma delas Permanece Com o vida Quando os presos Terminaram Mas simplesmente Atiram-nos De vinte metros De altura Ora Mais uma vez Ninguém se incomoda Se não Seus olhos Se encontraram Arthur disse Sim Não me interprete Mal Tenho uma carreira Aqui Não vou arriscar Para salvar Os pobres E arroz Mas o senhor Está interessado Se julga Ter alguma influência Se quer tentar Alguma coisa Fez uma falta Então É tempo de começar Porque depois De mais algumas escalas Não existirão Mais erros Não mais Do que existem Das manhãs Celopé III Era chamado Planeta Outonal Pelos poetas De qualquer forma Os filmes TR Sempre se referiram A ele Como Celopé III O planeta Outonal Dos poetas Mas ninguém sabia Onde estavam os poetas Era verdade Que o território Da comissão Pelo menos Tinha um clima De um quase Terpétuo Novembro Da nova Inglaterra O comissário-geral Colocou os dois E arroz Numa jaula Aquecida Tão grande Quanto o quarto Que Ráfaro Ocupava Nos alojamentos Da companhia executiva Aqui Menino Disse o CG Segurando um pedaço De fruta Soltou-o Subiu o arroz Os dois E arroz Acotelavam-se No fundo Da jaula Não parecem Muito briguentes Disse Ironicamente Todos Meus Outros Animais Comem Na minha mão Orgulhava-se Muito Do seu zoo Particular O único No território Ao domingo Permitia visita Do público Pacientemente Ráfaro repetiu Que os Iarus Eram primitivos E não animais Vendo Que o CG Duvidava Mudou De tática Contou O CG Acerca Dos grandes Zoológicos Da terra Onde os Animais Permaneciam Livres Em grandes Cercados Ao invés De serem Enjaulados O CG Balançou a cabeça Pensativamente Rata Disse-lhe Que os Duques Ingleses Geração Após Geração Preservavam As últimas Espécies De gato Branco No parque Da sua Propriedade O CG Coçou o queixo Sim, sim Disse Entendo o que quer dizer Respirou Tempestuosamente Mas não pode ser feito aqui Mas por que homem? Perguntou Rata Era simples Não há dinheiro Quem vai pagar? O comissário de finanças Está chorando sangue Para conseguir o orçamento Aprovado pelo conselho Se fizer um mito ou mais Não, jovem Farei o que puder Alimentarei esses dois aqui E é tudo Quanto eu posso Procurando explorar Todas as possibilidades Harper Falou com o executivo Fiscal Com o procurador-geral Presidente do conselho Culturador-territorial E um encarregado De transportes E cargas Mas ninguém pode fazer nada O planeta Par Não explicaram E meticulosamente Continuava a ser Uma terra de ninguém Apenas porque Nenhum homem Resolvia dar ordens A respeito dele Se um governo Fizesse Seria presunção De autoridade Então Todos os outros Sentiriam-se Obrigados A negar Essa presunção E reclamar Sua autoridade Havia paz agora Tensa Precária Não iria ser perturbada Pelos eabus De Harper Eram humanos Talvez Quem se importava Quanto a moralidade Harper Nem mesmo Se atrevia A lembrar Teria tão pouco sentido Quanto o cavalheiro Enquanto isso Aprenderam algo Da linguagem Dos eabus Vagarosa E argomente E ganharam sua confiança Esquivamente Vim tomar Alimento Entre a mão Convenceu Seger A derrubar Uma parede E aumentar A cena O oficial Era um homem Bondoso Parecia Compadecido Das escúpidas Gordas E disformes Criativas E após Algum tempo Concordou Que eram mais Inteligentes Que os animais Põe algumas roupas Nelas Harper Aconseleu Se são gente Deixemos-las Agirem Como tal São crescidos Demais Para andarem Múscula Assim Casualmente Junior e Sênior Foram introduzidos Na civilização Via 3D E o fato Foi filmado E projetado Por toda a tarde Quer um cigarro Junior Aqui Deixe-me acender Dê um copo D'água Junior Sênior Deixe-me Inter tirar Os sapatos E colocá-los Novamente Agora Façam O que lhes Digo Em sua Própria Ador Mas se Harper Julgava Poder Mudar O União Pública Estava Errada Fotas Também Fazem Coisas Não E os Macacos Eles Falam Papagaios Falam Melhor De qualquer Forma Quem se Preocupa Com animais E primitivos Eram Bons Para divertir Apenas Isso E as Informações Vindas De Var Mun Lã Davam Conta De que Havia Cada Vez Menos E Agosto Então Certa Noite Dois Tribulantes Embriagados Saltaram A cerca E foram Faguear No zoo Do CG Antes De saírem Quebraram Todos Os Corvos De iluminação A gás E pela manhã Sênior E o Júnior Foram Encontrados Mortos Pelos Vapores Venenosos Era uma Manhã De domingo A tarde Harper Estava Bêbado E Embebedando Os Homens Que Bateram A sua Porta Não Diveram A resposta Entrada Estava Debruçada Sobre a mesa Com os olhos Olhos Gente Eu lhes Disse Que eram Humanos Gritou Sim Senhor Rafa Sabemos Disse Diz Jovem Óbito De cabelos Cortados Remem Harper Despreitou Os Onze Eu conheço Disse Terceira geração Culture Boy Vai embora Arriscar a sua Carreira Pra que Gênio E a rua Mal cheiroso O jovem Médico Menorou A cabeça Para o companheiro Que tirou um pequeno Brasco Do broto E abriu Colocaram A nervosa Sobre o nariz De rata Ele esperneou E lutou Mas seguraram Em poucos minutos Estava só Coisa ruim Disse Tocindo Sacudindo A cabeça Mas obrigado Doutor Meu Só nada Voltou Está apenas De passado O antigo Ajudante Empolheu Os Homens Deixei As Mães Já não Presumo Me importar Com minha Carreira Este É meu Superior O Doutor Ascom Ascom Também Era jovem Como a maioria Dos homens Do sistema Culture O que dizer Que é capaz De falar A língua Dos Yahu Diz Há O que adiante É só agora Estão mortos Pobres De Águas Ascom Baixou A cabeça Sinto Muito Crêmio Esses Gases São Tão Rápidos Mas Ainda Existem Alguns Poucos Com vida No Planeta Parnum E Podem Ser Salvos A Junta De Pesquisa Está Interessada E Você Há Gastar A Quinze Anos Para Chegar A Escritório Desse Tamanho Importância No Setor Executivo Olhou Em volta De Si Pegou Uma Carta Que Chegaram No Dia Anterior Negligenciou Seu Trabalho E Tornou Se Ridículo A Menos Que Aceite Uma Transferência Ou Redução De Grau Meneou A Cabeça Vagarosamente No Orgando O Já Fiz A Minha Escolha Quais São Seus Planos Arthur Eu E Ascom Sentasse Uma Cochedo Que Se Erquia A Frente De Atrás Fora Levantada Uma Cerca Alta Os Lúdicos E Abus Ainda Viu Abrigavam Se Entre As Cavernas Do Bem Asco Harper Falou Novamente No Amplificador Sua Vó Soava Rolta Com Primida Nos Unidos Resumidos Da Linguagem Dos Primitivos Viu Ouvia Se Agitadamente Tem Certeza Disso Que Isso Significa Aqui Está Comida Que Está Água E Não Deixam E Deixem Nos Devorá-los Acho Também Sou Capaz De Falar De Sua Dora Estirando Se As Como Diz Dois Dias Já A Menos Que Tenham Resolvido Suicidar-se Coletivamente Um Tanto Mais Adulucidamente Dos Seus Transmanianos Parou Ao Sentir Os Dedos De Rata Apertando Seu Braço Havia Um Movimento No Penhas Uma Sombra Uma Pedra Rolou Então Uma Faça Enculcada Esguerou-se Temerosamente Sobre Uma Das Bordas Vagarosamente Com Muitas Paradas E Hesitações A figura Desceu A encosta Do Rochê Era Uma Velha Fêmea Os Seios Esbranquiçados E Soltos Balançavam Contra o vento E Utilizado Quando Ela Saltou Para O Sobre De Costas Para Penhas Com Carolos Aqui Está Comida Repetiu Rathar Pranamente Aqui Está A Velha Suspirou Arrastou-se Cansadamente Pelo Chão Parou Tremendo De Medo E Atirou-se Para Comida E Para A Junta De Pesquisa Acaba De Vencer O Primeiro Rol Disse Ascom Assentiu E Apontou O Dedo Para O Penhas Viu Olhou Outra Cabeça Surgiu No Rochê Depois Outra E Outra Olhava A Velha Levantou-se Com Água Escorrer E Ter Corpo Virou-se Para Penhas Desçam Gritou Aqui A Comida É Água Não Morrer Desçam Com E De Blagarosamente Seus Companheiros Desceram Era Onde Estão Os Outros Perguntou Carta A Velha Perdiu Para Ele Seus Seus Embugados Seis Onde Estão Aqueles Que Ficaram Esgotados Onde Estão Aqueles Que Seus Irmãos Levaram Embora A Velha Soltou O Gemido Agudo Depois Silenciou Chorava Árter Chorava Também Acho Que Vamos Fazer Tudo Direito Diz Dio As Compas Sentiu Pena Que Haja Tão Poucos Temia Que Fossemos Obrigados A Usar Gás Iremos Perder Vários Deles Nenhum De Dois Chorava Pela Primeira Vez Desde Que As Naves Tinham Chegado A Seu Planeta Luz E Arroz Caminhavam Para Bordo Vieram Exitantes Temerosos Mas Rápido Disse Lhes Que Iriam Para Um Novo Lar Confiar Nele Disse Lhes Que Iriam Para Um Lugar De Muita Água E Alimento A Viagem E Último Primitivo Adormecer Na Luz Vovata Dos Tubos De Gás Então Campeaneou Até Sua Cabine E Adormeceu Também Contraiu Alface Ao Recordar Sua Visita Ao Cubito Da Outra Nave Para Pegar Sênior E O Frenético Alarido Dos Convictos Esperando Pelas Teras Na Entrada Da Sela Encontrou Doutor Quilo Cumprimentou Vemos Se Alguns Abus Estejam Doentes Disse Mas Doutor As Como Está Tratando De Os Outros Foram Removidos Para Este Compartimento Harper Fitou Doentes Ou Podem Quanto Parece Ser Praga Virulenta Quinze Deles Já Estão Contaminados Você Tomou Cinco Vacinas Não Tem Não Há Com Se Preocupar Rápido Sentiu Um Calacril Olhou Para O Pado Do Jovem Médico Ninguém Pode Entrar Ou Sair De Qualquer Sistema Ou Planeta Sem Ter Tomado As Cinco Vacinas Contra Praga Virulenta Desfigurosamente Logo Se Todos Estamos Imunizados Como Exatamente A Metade E Quanto Os Outros Quinze Doutor Mil Serão Um Grupo De Controle Para Experiência Na Verdade Sim Doutor Mil Doutor Calmo Espero Que Seja Razoável Esses Eram Os Únicos Termos Com Que A Junta De Pesquisa Concordaria Além Do Mais Nem Mesmos Convictos Se Apresentariam Voluntariamente Para Experiências Com Paga Verulenta Arthur Balançou A Cabeça Sentia-se Gelado Após Um Momento Perguntou Poderia Fazer Alguma Coisa Para Salvá-los Doutor Gil Franciou As Tambor As Cenas Talvez Temos Uma Droga Que Queremos Experimentar De Qualquer Forma Os Resultados Poder Ser Dados Adicionais Sobre O Problema É Preciso Pensar A Longo Prazo Arthur Concordou Penso Você Tem Razão Ao Meio Dia Todos Os Quinze Estavam Agora Bem Haverá Uma Disproporção No Novo Grupo De Controle Disse As 7 Contra 8 Ainda Assim Eu Estou Muito Mal Isso Não Pode Ser Evitado Começamos Amanhã Praga Virulenta Novamente Perguntou Rafa As Contriu Para Lançar A Cabeça Desidratação Disse Depois Disso Há Um Novo Tretamento Para Queimaduras Que Queremos Experimentar É Uma Vergonha Pensasse Que Seacus Foram Mortos Ano Após Ano Aos Milhares Inutilmente Como Os Doutores Díamos Afento Graças A Você Rafa Rafa Encarou Quis Custodieta E Sus Custos Disse Perguntou Olharam E Concluído Disser Havia Me Esquecido Prosseguiu Rafa Os Médicos Já Não Estudam Mais Latim É Um Velho Proverbo Significa Quem Guardará Os Guardas Dão Me Licença Rafa Entrou No Comportimento Estou Aqui Disse Ele Cumprimentando Os Quinze Estamos Vendo Responderam A Velha Perguntou Como Um Seus Irmãos Irmãs Na Outra Caverna Estão Bem Já Comeram Beberam Sim Então Vamos Dormir Disse Rafa A Velha Exitou Já É Tenso A Luz A Luz Apontou Para Ela Arthur Fitou Estivera Tão Medrosa Mas Confiar Nele Agora A Luz Se Apaga Disse Rafa Tirou Um Sapato E Despedaçou Um Tubo De Gás Arrastou Se Nas Trevas Procurando O Respirador E Fechou Depois Sentou Se Havia Conduzido Os Para Ali E Se Tinham De Morrer Era Justo Que Compartilhasse De Seu Destino Já Não Havia Mais Lugar Para Os Desamparados Ou Para Os Que Se Importavam Com Eles Agora